Música Muito boa noite guardiões, vamos começar o trigésimo episódio de Hell's Vengeance, a nossa campanha de Pathfinder RPG, em que os jogadores são os vilões e não os mocinhos. Meu nome é Caio e eu sou o mestre dessa campanha aqui. Vamos começar apresentando os jogadores. Começando aqui, pela minha esquerda, nós temos o Grigori, jogado pelo Evil. Oi, boa noite gente, vamos lá, mais uma sessão. E muita sorte pra gente, a gente vai precisar. Depois nós temos o Musgo, jogando com o Gellius. Ah, bom, eu sou o Gellius e... Oi meu chaco. E é isso. Depois nós temos o Peppa, jogando com o Elyon. E aí galera, aqui é o Peppa, jogando com o Elyon, o Sorcerer do grupo, né? O Elyon, ele tem a bloodline de... Infernal, né? Não, é Infernal, porque ele acabou fazendo um pacto com o Diabo aí, e tá aqui ajudando essa galera a ser malvadona. Depois nós temos o Stefan, jogando com o Teras. E aí gente, boa noite, aqui é o Stefan pra mais um nosso jogo do Keepers. E aqui eu tô jogando com o Teras Vasara, mestre da Forja, guerreiro e servo de Kelyax, pronto pra... Trazer o Império de volta ao seu poder antigo. Make Kelyax great again. E depois nós temos o Fael, jogando com o Dalek. E pessoal, os Fael jogando com o Dalek. O Dalek, ele é um Hothlin Typhlin, ladino, maníaco da Daga. Ele... Adora espetar as pessoas e fazer torturas e coisas do tipo. Ele é meio caótico o local, mas atualmente ele tá comportado por causa de um contrato. E é isso. E por fim nós temos o Max, jogando com o Fawkes. E aí pessoal, aqui é o Max. E eu tô jogando com o Valerian Fawkes, por sinal o Valerian tem um L só. Shit. Faz tempo. E... Infelizmente eu comando essa porra. Bem, vamos lá então. Nos últimos episódios, vocês se encontraram com um Cusidor de Asmodeus, conhecido como... Cadê? Aqui. Conhecido como Corrector Izinyu. E ele promoveu vocês a agentes confiáveis da Casa Truni. É o segundo nível dentro do Cusidor de Asmodeus, eles não são mais e menos agentes, são agentes confiáveis. E ele meio que deu uma nova missão pra vocês. A missão seria ajudar o velho conhecido de vocês, o arquibarão da Leros Fax, A fechar um portão pro inferno, conhecido como Inferno Gate, né, em inglês. Que basicamente é um portão descontrolado pro inferno, que existe aqui nas regiões próximas da cidade de Senara. Aqui nos bairros do Sussurro, onde vocês estão mais ou menos. E é um portal descontrolado pra onde diabos passam e começam a causar o caos e destruir pessoas sem ninguém mandar neles. Então não é legal, se fosse um portal controlado, beleza, tá ok, mas é um portal descontrolado. Então a missão de vocês é ajudá-lo a fazer um ritual pra fechar esse portal. Pra isso, vocês foram enviados até Senara pra começar a capturar, a capturar não, né, a colher alguns ingredientes pra fazer esse ritual. Pra vocês olharem, onde eu coloquei, em quests aqui, ó, tem mais ou menos qualquer quest de vocês. Então você tem que fechar um portal para Melebolge, que é a sexta camada do inferno. E é um portal que tem aqui em algum local perto de Senara, no Bosco de Sussurros. E vocês tem que conseguir esses ingredientes aqui. Um talismã infernal, um coração de anjo, um coração de azata, um coração de arconte, um coração de agatheon e quatro chifres de unicórnio. O Dalerofex, né, o arquibarão que está ajudando a fazer essa missão, ele disse pra vocês que esse talismã infernal ele já tem. E está localizado na casa dele, na casa de veraneio dele, na cidade de Senara. E ele mandou vocês lá para colherem esse talismã. Porém tem uma complicação. Senara foi tomada pela Glorious Reclamation. E não foi tomada igual a cidade interior que vocês estavam, que era a Quinta... Cantária, né? Que Cantária meio que se entregou à Glorious Reclamation. As pessoas da cidade meio que decidiram aderir à rebelião. Não. Senara foi tomada à força. Então provavelmente tem muitas tropas da Glorious Reclamation aqui por perto. Provavelmente talvez a maior parte das tropas delas estejam lá em Senara, ou nas proximidades. E vocês, então, estavam viajando entre a cidade de Long Acree, onde o barão fica embasado, né, até Senara. E para isso estavam atravessando o Bosque dos Sussurros, que é uma floresta que muitas pessoas dizem que é assombrada. Enfrentaram alguns lobos no meio do caminho, trazeram alguns deles de volta à vida, inclusive, mataram um cavalo e tal. E no meio do caminho encontraram uma patruda da Glorious Reclamation. Vocês passaram por eles sem maiores problemas, apenas conversando. E continuam a viagem de vocês rumo à Senara. Vocês estão aqui, basicamente. Deixa eu ver, ó. Hoje é dia 30 de Neth, basicamente, de 1717. 4717. E algum dia com o Neth, mas vocês já passaram por ele. E vocês continuam a viagem de vocês. Eu não lembro qual velocidades vocês estão indo agora. Deixa eu ver. Vocês estão indo, teoricamente, a cavalo, né. Então, tem as regrinhas aqui de movimentação, que se alguém queira ver. Então, vocês estão indo, basicamente, com um Heavy Horse. Então, é 40 milhas por dia. Na floresta, com trilha, é 40 milhas por dia. Então, neste próximo dia, vocês vão andar 40 milhas em direção à Senara. A gente não está andando tanto quanto um pônei, porque o Dary está de pônei. O Dary está de pônei. Então, quanto que é o pônei? 30? 32. 32. Não era um cachorro de montaria? Era um cachorro, na verdade. Era um cachorro para um pônei morrer igual, não é? É, acho que o pônei é a mesma coisa. Então, estão vocês aí. Eu acho que o Gain está dividindo um cavalo, um cavalo morreu, e vocês acabaram deixando os mortos para trás, por conta da patrulha. Eu devo estar o Peppa, que ele vai ser o mais levinho. Talvez o Peppa e o Grigori, que devem ser os mais levinhos. Imagino eu. Um cavalo, o Falks em outro, o Teras em outro, o Gellius agora de Hellknight em outro. Putz, esquecemos de trocar a imagem do Gellius, né? Ixi, ele também. Ui, eu ia perguntar disso. É verdade. Vocês acharam uma imagem, pelo menos? Ah, lembramos. É, então vocês não esqueceram de mudar a imagem, vocês esqueceram de procurar a imagem. Sim, esquecemos. Os que mudaram isso depois. Caso alguém tenha uma imagem de Hellknight legal, mande pra gente. A gente vê se o Muzu gosta. Bem, e vocês então continuam seguindo viagem. Andando aos seus 32... Eu estava com a impressão de que a gente já estava na entrada da cidade. Estão quase lá, na verdade. Eu achei que a gente encontrou os carinhas. É, a gente passou a ponte, né? A gente passou a ponte, eu acho. Não, mas tem uma ponte no meio do caminho. Ela não era um rio desse tamanho, esse rio é muito grande, esse rio é gigantesco. Vocês passaram por um riachinho. Então vocês foram andando mais um pouco ao longo desse dia. Olha, vocês estão bem próximos de Senara. Vocês conseguem ver ao longo lá a cidade, bem próxima de vocês. Qual era o plano? Se vocês quiserem. O plano era entrar pela porta da frente como Hellknight. Beleza. E teoricamente isso não era na base da porrada. Teoricamente. Caio, continua. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem apertar o passo e continuar seguindo viagem até a cidade, vocês chegam lá hoje ainda. Os cavalos vão chegar um pouco cansados, né? Mas vocês chegam lá hoje ainda, porque está bem perto da cidade. Hum, vai ser suspeito a gente chegar no meio da noite, não vai? É possível. É possível. Não há neblina ainda. É possível. Hum, existe. Vocês passaram o dia, deixa eu ver como que é aqui. Aqui já começa a ameaça dos diabos, essas coisas? Essa região aqui, esse bosque de sussurros tem várias regiões, né? Essa região que vocês estão aqui é conhecida como Val das Crias Infernais. Porque tem muito Typhling aqui. Muito Typhling. Hum, uma coisa que eu achei ruim, na verdade, do Fogafor, é que ele não salva. Então, por exemplo... Então salvou da outra aventura pra cá? Hum, acho que não. Aqui salvou. Salvou? Aqui eu estou vendo desde a cidade até aqui, ou não? Eles perderam, vocês perderam. Eu estou vendo aqui, ó. Estou vendo aqui. Tu acha que bugou aí, Fael? É possível que tenha bugado aí. A única coisa bizarra pra mim é que está quadradão o negócio, sabe? Ah, então, está quadrado também. É, está quadradão também, beleza. Está vendo no stream? Tipo, tudo escuro aqui. Estou vendo, que bizarro. Ok, te dou refresh. Pode ser que eu tenha resetado o seu token sem querer, do que é razão. Ei, não, é de boa. Sem que eu percebi. Vamos embora. Que bizarro isso. Limpar o sangue pra pegar sangue fresco. Não achei que ia dar esse problema, não. Bem, depois a gente viu o que já aconteceu. Mas, basicamente, eu acho que está quadrado. Por que está quadrado? Eu não sei te dizer. Que aparentemente ele funciona desse jeito. É. Quadrado. Sim. Está quadrado eu acho que é o menor dos problemas. Não é de longe o menor, na minha opinião. Sim. Bem. É, acho que funciona meio quadrada mesmo. Que bizarro. Isso deve ser pra, como fala, economizar, ficar mais leve pra fazer. Uhum. Bem, vocês estão aqui nas portas de cenário. Então, vocês vão, basicamente, acampar uma última vez aí ao lado do rio. Não, agora que eu estou vendo que a temperatura aqui está não vou mais, não. É, verdade. Começou o inverno hoje, basicamente. E já começou com a tempestade de neve. O inverno começou fudendo. Saiu do 20 para o menos 16, cara. Pois é, cara. Pois é. Eu sei. Vocês estavam passando pela floresta. Enquanto vocês estavam caminhando, a gente tinha aquelas nuvens pesadas se formando em cima de vocês. E aí, mais ou menos, no começo, mais ou menos agora, quando eles iam parar pra campar, começa a nevar. Caraca, começa a ficar muito frio. Muito frio. Eu não sei se vocês têm, inclusive, roupas pra exportar o inverno. Se vocês compraram esse tipo de coisa. Não, nem sabia ficar tão frio assim. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Sabe o que é o problema? É aquecimento global. Os aventureiros ficam passando no topo do mundo lá e ficam esquentando as coisas por lá. Esse clima não parece natural, cara. Alguém já soltou uma magia. Qual a notícia é boa? Quando tem uma boa, eu morro. A boa, quando tem uma magia, eu consigo criar itens de qualquer origem vegetal. Assim, eu não tenho algodão. A ruim é que eu não tenho perícia de costurar. Então, a gente vai usar coberturas, basicamente. A gente vai parecer um bando de ovelha. É que hoje, basicamente... Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra vocês. É. A notícia boa é que Undead não sente frio. Ô, cara, isso aí foi quando que a gente viu a mudança de temperatura? Vocês viram mais ou menos no finalzinho da tarde, próximo da época que vocês iam acampar. Tavam virando o tempo, que começou a nevar, sabe? Porque deu esse problema ruim, porque deu uma snowstorm aí, sabe? Essa snowstorm. Então, por isso que, tipo, caiu pra caramba o clima. O dia seguinte, provavelmente, não vai ser tão frio assim. A menos que tenha outro snowstorm. Então, foi no final do dia, desse dia 1, aí, então. Foram 3 horas só de nevasca, basicamente. Enquanto vocês estavam parando pra acampar. E vocês começam a ver aquelas lúmeres formando sobre vocês? Aquela neve caindo forte? Cadê a porra da magia de ranger, cacete? É, que se fosse... Tipo, no dia anterior, daria pra poder... Que se fosse no dia, daria pra preparar magia. Sim. Ok, gente. A gente tem cobertor, tá bom? Vamos começar. Mas você cria quantos cobertor? É magia de nível 0? Não. Nível 0 nada, isso aqui é magia de nível 3. Criam... Doze metros cúbicos de matéria vegetal. Pra fazer uma coisa bem complexa, eu precisaria de um teste de perícia. Mas eu acho que só uma... Doze metros cúbicos, isso aqui é uma casa. Claro que nem. Temos cobertas pra todos. Se for cortar que nem o Peppa corta pizza, não rola não, cara. Claro que rola. Os formatos até parecem pessoas. Vocês vão atravessar a... Vocês vão passar a noite aí nesse frio? Olha, se a gente puder passar em outro frio, a gente passa, mas acho que vai ter que ser nesse, mano. Beleza. Ah, o máximo que a gente pode fazer, acho que vai ser criar uma fogueira aqui, porque... Eu não tenho nada que eu possa fazer com esse frio. Ok, nós temos cobertura e suficiente pra tudo. Meu, eu tenho Fireball. Você vai sentir calor, vai ser a última coisa que você vai sentir na sua vida. A gente pode tentar chegar lá como meros viajantes desobrigados tentando pedir proteção contra o frio. É, agora a gente tem motivo pra chegar lá, de repente, num... Eu boto o Feira de Fira e continuar, gente. Uhum. Beleza. Então, debaixo dessa terrível nevasca que caiu, de repente, repentinamente. Eu tenho brilho de nevasca aqui? Eu acho que antes de me preparar pra nevasca com áudio. Eu não esperava essa nevasca. Se você for lá em Jade, você acha? Lá tem, com certeza. Vocês vão querer que eu fique presente ou eu desapareço? Fica presente. Beleza. É, só fica com a gente. A gente tá aqui em official business, a gente tá aqui com o Hell Knights pra caçar diabos. É mentira? Não. 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 Tem um Hell Knight com a gente? Tem. Tem. Vambora. Bom, se eu rolar bluff, eu cago com o negócio, com o esquema. É, mas eu me sentiria mais confiável se fosse mentira. Você fala que o Hell Knight é o Dalek, né? Você mentiu em alguma coisa. Eu vou falar que eu sou o Hell Knight. Vou perguntar se a pessoa não vê pela minha armadura. Majestosa. Uhu. Beleza. Então, eu vou tentar roubar uma nevasca do Jade, quanto isso. Cara, Clérigo não tem magia de proteção pra essas merda? Cadê essa porra? Tem, acho que tem. A gente não ia usar. A gente não ia usar. A gente não ia usar. Dure Elements, na verdade. Dure Elements. Obrigado pelo nono. É, tá aqui. Dure Elements. Pelo menos um eu tenho. Eu sempre deixo um slot aberto aqui. Eu tenho que ficar 15 minutos pra isso. Então, ficar 15 minutos, por favor, as modeus. Tá frio. Manda uma foguinha do inferno aí pra nós. Enquanto isso, todo mundo debaixo do cobertão. Então. Minha proteção é contra fogo, não é contra gelo, né? Acende. É contra fogo, não é contra gelo. Acende algodão rápido. Eu posso fazer muita lenha também, cara. Cara, olha a tua volta. Já tem muita lenha. Ganha pra comprar. A lenha molhada e verde, né, cara? Não pega fogo fácil, não. Com Fireball, tudo pega fogo fácil. É, ou não. Quantidade de magia de fogo que eu tenho, tudo pega fogo fácil. Cadê minhas defesas, cacete? Então. Vocês vão indo pra cidade? Vamos. Beleza. Então, debaixo de neve, vocês vão avançando em direção à cidade de Cenara. Então, em cedo de céu tudo verde, tudo começa a ficar branco. Por causa da neve caindo sobre as árvores e tapando tudo. E vocês, depois de umas boas duas horas de viagem forçada debaixo de neve, os cavalos chegam bem cansados lá, vocês finalmente avistam a cidade de Cenara. Seria isso. Tá aqui não é mais, porque tá de noite. E está nevando. Então, imaginem aí o céu escuro e neve caindo sobre as pessoas. E, tipo, ela fica mais ou menos na junção de dois rios, né? Um rio que vocês estavam seguindo e o outro rio. E a cidade é dividida em três distritos, principalmente. Então, se vocês olharem aqui. Vocês têm uma boa ideia de como que a cidade funciona. Cadê o lugar que a gente tem que ir? Eu chuto que vai ser no Distrito Alto. É, com certeza, né? Que conveniente que a gente está do lado certo da cidade. Então, vocês chegaram por aqui. Vocês estavam seguindo o Rio Iseld. A cidade é cruzada por dois rios. Que é o Rio Iseld e o Rio Malvessa. E a cidade tem três distritos. Isso vocês já sabem. Vocês pegaram uns vídeos de viagem de vocês e verificaram. Um é o Distrito Alto. Onde ficam as pessoas mais ricas da cidade e tal. Os nobres e pessoas importantes. O Distrito Baixo. Que é, basicamente, onde ficam as pessoas classe média e pobres da cidade. Então, e aqui tem todo tipo de coisa que você pode imaginar, sabe? De lugares apertados, favelonas, casas grandes e todo tipo de coisa. E aqui embaixo, originalmente, é onde ficariam as fazendas da cidade. Então, seria, basicamente, o ponto de pessoal... Onde tem os fazendeiros que importam coisas. Atualmente, pelo menos metade dessa área das fazendas Estão ocupados por acampamentos militares da Glorious Reclamation. Então, vocês conseguem ver aí, fácil, fácil, aqueles acampamentos gigantescos, assim. De soldados, cavalos, ou umas bestas mágicas lá nesse local. Aquelas fogueiras tentando sobreviver à nevasca, igual vocês também. Então, está quase metade da parte da fazenda tomada. Eles vieram preparados? Talvez um pouco mais do que vocês, mas não estou esperando por isso também, não. Ninguém espera uma sandstorm dessa, sabe? Snowstorm. Snowstorm. Se chegar uma sandstorm aqui, fodeu. Snowstorm pela direita, sandstorm pela esquerda. Olha, tem chance de cair um furacão aí, né? Vocês sabem. A menos você não tem um sandstorm garújo aí. Tem chance de cair um furacão, né? No negócio de weather aí. Ainda não caiu nenhuma outra vez. Mas tem chance. Aí você pega as coisas lá do Shekel, viu? E vocês chegam aí na cidade, basicamente. Vocês sabem que o barão deu para vocês mais ou menos o endereço da mansão dele. Fica em algum local mais ou menos para aqui, sabe? Próximo ao castelo. Ah, vocês estão vendo um castelo também. Ao longe vocês conseguem ver a construção mais imponente da cidade, que é um castelo que dá visão para toda a região. É o castelo de Lauro, basicamente. Mas vocês podem ver que ele está bem destruído, sabe? Aparentemente, durante os combates entre Agro Reclamation e as pessoas originais da cidade, o castelo foi bem avariado. As muralhas todas quebradas, torre caída. E outras construções da cidade também. Mas o castelo parece que foi a mais danificada. Alguém chegou a parar a gente ou alguma coisa do Shekel? Cara, uma coisa que vocês notam é que pode ser por conta da nevasca, é possível, mas não tem nenhuma patrulha nas ruas, praticamente. E as patrulhas seriam só dos soldados da Agro Reclamation também, né? Sim, sim. Às vezes eles não estão nem, tipo, tentando proviver essas coisas por esforço de guerra, sei lá. Acho que ninguém imaginou que alguém fosse tentar fazer alguma coisa agora que eles acabaram a conquistar uma cidade. Mas eu acho que talvez o principal é basicamente a nevasca. Vocês podem imaginar que eles serão pegos desprevenidos por uma nevasca desse forte. E não tem quase que a gente não tem bem na rua. Conveniente, bora. Mas não, Caio, onde fica a Casa do Barão? Fica nesta região aqui, mais ou menos. Ele não passou o número, né? Ele passou o endereço, mas eles não conhecem a cidade tão bem pra conseguir entender como funciona. Alguém tem knowledge local ou história pra saber um pouco sobre a cidade? Eu tenho vários knowledge aleatórios. Pelo menos um ponto. Mas pode rolar também, ele deve ter essas coisas. O quê? Não tem muitos knowledge específicos. Eu rolo. Ele não tem nada aleatório, tem uma coisa muito específica. O loco, eu tô dando no edge. Eu tenho history. Pode rolar. Eu tenho mobility também. Tô dando edge no loco. Ui, bugou minha ficha. Beleza. Tem que ser legal mesmo, skills. Bugou a sua ficha como? Não faz nada? Não, cliquei em knowledge aqui no botão, não abriu nada. Clica direto no botão. História eu tenho set. Vou rolar. Vou rolar direto da ficha. Beleza. Bem, então vocês sabem bastante coisa da cidade. Vocês não são completamente... Não posso dizer... Vocês estudaram um pouco sobre isso, leram sobre ela nos livros e tal. E o que vocês sabem é da cidade? Ela é conhecida por ter uma população absurda de Typhoons. Tipo, a cada três pessoas, pelo menos uma é Typhoon na cidade. Então é provavelmente a maior proporção de Typhoons em todo aquele axe. Tipo o nosso grupo. Mais ou menos isso. O grupo de vocês maximizado aqui na cidade. Então tem muito Typhoon aqui. Muito Typhoon. Muito bem. E especificamente é os Typhoons filhos de diabo. Tem vários tipos de Typhoons específicos. Os mais comuns aqui, que são muito abundantes, são os Typhoons filhos de diabo. São os de um spawn lá. As crias diabólicas. Alguma influência do portal? Certamente. Não. Imagina. Pura coincidência. Droga. Muita gente de fora dessa cidade não gosta dela por conta disso. Typhoon é visto como um cidadão de segunda classe em todo aquele axe. Então muita gente vê essa cidade como uma cidade de segunda classe também. Essa maneira absurda de Typhoon. Por outro lado, as pessoas são bastante receptivas a Typhoons e coisas bizarras aqui por conta disso. Gostei da cidade. Simpático. Vamos entrar então em coisas bizarras. Claro. O de você é coisa bizarra. Deixa eu só achar uma coisa aqui. Cenara, Cenara, Cenara. Você sabe, Fawkes, que o prefeito da cidade aqui, ou pelo menos o original prefeito da cidade, era conhecido como Galguelio Belken. Ele era o prefeito da cidade na época que Eliacs ainda tinha posse da cidade. E ele era um Ranger relativamente experiente. Nossa. Faz quanto tempo que a cidade fazia nada? Ah, mais ou menos um mês. Bem, até onde eu não me lembro não é problema nosso. Não, se vocês veem o tamanho do exército que tem aí, tipo, vocês seis vão tomar uma cidade de volta, sabe? Não, sim, sim. Mas, tipo, pra caso... Challenge accept. Surja a oportunidade de ter algum olhado aleatório. É, caso surja a oportunidade de abrir o portal no meio do exército. Eu acho que foi bom, né? Bem, e podem ir andando pela cidade, eles vão caminhando pelas ruas e tal. Tipo, como tá nevando, vocês não veem praticamente ninguém nas ruas. Tá muito gelado. Tipo, ninguém tá nevando nas ruas, ninguém tá preparado pra isso. E se não andando pela cidade, podem ir caminhando pessoas. Acho que todo mundo contou os tokens de vocês. Nossa, o token tá tão pequenininho. E vocês vão andando, vão andando, e, Falx, você vê uma casa que lembra muito a descrição que o Falx falou pra você. É uma casa em cima da colina. Uma mansão, uma pequena mansão em cima das colinas aqui, próximo ao castelo de Lauro. E vocês vão até a frente da casa, tem um grande portão totalmente negro, assim, com uma placa na frente, escrito Mansão Fax. Eu acho que é aqui. Aquele puto falou pra gente se tinha alguma coisa na mansão dele, tipo, proteções arcanas e etc. A única coisa que ele falou pra vocês é que era pra vocês encontrarem a mordoma dele aí. Ele não lembra o nome dela. Falou vários nomes diferentes. Beleza, porta da frente, vamos lá. Beleza. Assim que vocês entram, vocês são recebidos por uma rafling. Ela parece minha irmã. Não. Ah. Vocês vão entrando, assim, na casa, tá nevando e tal. Vocês batem na porta, ou puxam um sininho. Blim, 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 blim. E esta rafling aparece pra vocês. Ela olha pra vocês, assim, tipo, pra cada um de vocês. É uma blim, blim. Parece que ela reconhece vocês, sabe? Ela estava esperando vocês. Meus senhores, vocês chegaram muito cedo. Meu Deus, essa nevasca, entrem, entrem. E ela já abre a porta, assim, rapidamente. E vocês sentem o calor confortante da mansão com uma lareira bem crepitante aí recebendo vocês depois de algumas horas nessa nevasca. Vocês vão entrando, assim, e vem um pequeno exército de raflings, todos vestidos bem, assim, roupas muito bem arrumadas, aprumadas. Indo até vocês, tirando os casacos de vocês, de viagem e tal. Vem um garoto rafling mais novo. Ah, eu posso cuidar dos cavalos de vocês, senhores? Deus. Ah, vai. E eles estão aí, tipo, recebendo vocês, né? Tipo, te chamando de vocês. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Né, eles estão meio que tentando fazer vocês sentirem bem recebidos na casa. Aí a Blissa aí, venham, entrem, senhores, fiquem à vontade. E eu vou precisar ter um grande saguão de entrada, que é essa história que vocês estão vendo aí. Tem um sofá, um piano, umas cadeiras assim. Eu vou reunir todos os serventes da casa para eles apresentarem, senhores. Ok. Vocês estão aí, passam assim, mais ou menos, uns 5 minutos. E você vê a Blissa em mais ou menos uns 12 raflings, todas em linha, assim. Ah, senhores, estes são os convidados do nosso senhor. Cumprimentem-os e obedeçam como se fossem nosso senhor. E os raflings, tipo, se abaixam para vocês, assim, fazendo aquele cumprimento bastante respeitoso. Ok. E Teras e Fawkes, vocês percebem que os raflings estão um tanto quanto apreensivos, sabe? Como se fossem nervosos com a presença de vocês. Você vê um rafling olhando para vocês, assim, com o cantinho do olho, abaixando o olho quando vocês percebem que estão olhando para ele, sabe? Vocês parecem que estão muito apreensivos. Fala o que está na tua mente, criatura. Eu falo, assim, numa voz de comando. Daquele rafling? Uhum. Aí você fala, ah, meu senhor, bem, podemos conversar na sala do barão, se vocês quiserem? Ou preferem jantar para ele? Pode ser aqui mesmo, eu só quero saber qual é o problema. Ah, bem, meus senhores, sabemos qual é o motivo de vocês estarem na cidade. O barão nos instruiu a entregar para você o talismã que ele mantém aqui em sua sala. Acontece que... Deixa eu adivinhar, foi roubado. Exatamente. Ontem, à noite, ladrões invadiram a residência do barão e levaram vários pertences dele. Entre eles, a caixinha onde o talismã era mantido. Malditos criminosos. E os Salfrey estão tremendo de medo, assim, sabe? Ah, eles deixaram... Eles deixaram... Algum objeto... Desculpa o que você falou, não ouvi. Eles deixaram alguma coisa deles para trás, de repente... Um botão da camisa, qualquer coisa. Ah, podemos levá-los até onde eles estavam, se vocês quiserem investigar, senhores. Nós tentamos encontrar, mas não encontramos nada. Bem, se os senhores quiserem me acompanhar até o escritório do barão, posso explicar a situação para vocês lá melhor. Ok. Eu viro para o Dala que faço um gesto para ele dar uma geral na casa. Só desapareço. E, tipo, ela guia vocês até o escritório do barão. E eu faço um outro gesto para o Leon ficar de olho em qualquer coisa mágica que apareça. Também é conhecido como sai ligando o seu Detect Magic por aí. Vou me meter do Detect Magic em tudo. Inclusive nos criados. Olha, nos criados nenhum deles tem nada mágico neles. Nenhum deles. A Blitzer talvez tenha alguma outra aura mágica mais fraca nela. Talvez alguma... Alguma espécie de cineta especial, sabe? Alguma coisa assim. Algumas magias utilitárias. Na casa... A casa dele, como que é a casa dele? Ela é bastante... Magnânima, bastante magnífica, bastante sustentadora, mas ao mesmo tempo bastante mórbida, sabe? E parece muito barão, basicamente. Ela é bem diferente da mansão dele lá em Encantaria. Lá em Encantaria, a mansão dele é bem utilitária. Ela parece mais um laboratório de magia do que uma casa mesmo. Aqui não. Aqui realmente parece uma casa com todos os confortos que uma casa pode ter. Então, tem vários quartos diferentes, móveis confortáveis, salão de música, que ela não tem nada perto disso. Aqui parece a casa de férias dele, digamos assim. Alguma coisa desse tipo. E também não é uma casa de férias mágica, né? Ah, você deve encontrar algum outro artefato mágico aí, mas nada que tem uma aura muito grande. Só alguns pequenos imuzinhos mágicos, sabe? Uma lâmpada mágica no canto ali pra uma Everburning Torch, coisas assim. Nada que realmente chame a atenção. E ela guia o seu escritório do barão. E ela fala... Bem, como eu ia dizendo, meus senhores... Acredito que um grupo de pessoas bastante ousada, pra falar a verdade, pois poucos na cidade teriam coragem de roubar algo de uma pessoa tão importante quanto o barão Fex, invadiram aqui e roubaram vários pertences. No escritório deles, vocês veem o vidro da janela da casa dela quebrado e remendado, assim, com pano, alguma coisa assim. Mas pra tampar a neve, né? Que tá lá fora, do que qualquer outra coisa. Não sei se você tem aquele ventinho frio entrando, já que não tem mais um vidro de verdade aí. Eles entraram por aqui e assaltaram o cofre do barão. E na parede, assim, tem um quadro muito bonito mostrando a Imperatriz, aquele axe. Mas a Brissa vai até lá, levanta o quadro, e atrás tem um cofre, todo arrumado. Ok. E tudo de dentro do cofre foi levado. Sim, eles levaram quase toda essa sala, meu senhor. Não levaram apenas coisas difíceis de carregar. Tem uma estante lá na frente da sala com alguns livros, sabe? Você vê alguns livros faltando. O Dalek tá sumindo, não tá? O Dalek tá dando uma geração. Desapareci, não sei se tu prende, não. E ele ia dar uma procurada nessa sala, pra ver se ele... Eu ia falar pro Dalek examinar o... O... O cofre, já que ele que... Acho que ele entende melhor de mecanismo. Assim que ele voltar pra cá, ele examina. Ah, eu vou dar uma geração em todos os cômodos, provavelmente isso vai acabar passando. Ok, dá uma geração na sala, Kai. Beleza. Perception? Galios e Teras, se vocês puderem dar um... É... Olhem pra mim pelo lado de fora. Lá pelo lado de fora, então. Dar uma olhada. Ok, vou dar uma olhada lá. Então, infelizmente tá nevando. Grigori, você dá uma geração pela sala, procura e coisas assim, e uma coisa que você nota é que... perto do cofre, assim, onde foi arrombado, parece que tem uma mancha negra no chão. Um líquido, sabe? Alguma coisa estranha, assim. Vou investigar, tem algum knowledge? Craft alchemy. Hum... Alchemy não tem nada. Eu não sei se alguém vai ter isso nesse grupo. Eu vou tirar, sei lá, vou pegar algum vidro de alguma coisa e colocar uma amostra disso aí. Beleza. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Beleza. Então você pega isso e coloca no vidro, esse líquido estranho aí. E fora isso, você encontra algumas pegadas, né, de lama aí na casa. Mas por conta da neve, tipo, vai ser difícil de resfriar. Provavelmente a neve tampou todas as pegadas depois. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou... Tipo assim, sabe quando você põe uma folha em cima e desenha a pegada igual? Vou mostrar o jeito do calçado, o tamanho do calçado. Se essa é cenara. E você pega aí as manhas, sapato. Bem, Dalek, você está dando a imaginar pela mansão, né? Olha, você nota que a mansão é muito bem cuidada pelos Halflings. Eles parecem que cuidam dela impecavelmente. Não deixam uma mancha de poeira em lugar nenhum. Parece ser bastante diligente em suas tarefas, o cotidiano. Você vai até a cozinha. Na verdade, tem a sala de jantar. E tem um pequeno banquete preparado aí, sabe? Provavelmente os Halflings estavam querendo receber vocês lá. Então tem vários pães, várias aves assadas, um pernil bem bonito lá, frutas. É um banquete bastante considerável. Eles prepararam pra vocês. Mas aparentemente que vocês estão mais interessados na... Estavam mais interessados na parte da... Entendem o que aconteceu. Tá lá. Parado o banquete. A princípio. Mas você não nota nada estranho na casa. O único local que você vai notar algo realmente estranho é no escritório. Depois de dar uma boa vasculhada na casa, você vai até o escritório onde tá todo mundo lá. Basicamente. Você vê lá o Grigori enfiando, colocando um líquido preto num potinho. Só pra deixar constado, tipo, na mesa de jantar, ela tá faltando uma perna de um pernil, tá? Beleza. Roubaram também? As ladrões? O pernil foi brutalmente mutilado. Na hora que tem a dar de carne na mão, né? É, eu vou... O pernil era mal passado. Eu vou só, tipo, entrar, se puder entrar em stealth, eu tô entrando em stealth e procurando lá mesmo, enquanto o pessoal tá lá. Não, provavelmente ninguém te nota, eles estão ocupados. E, ah, você vê a Blisse inter-ocupada, assim, olhando vocês. Meus senhores, eu acho que se alguém, algum grupo de pessoas e uns grupulosas teria coragem de fazer isso na cidade, seriam os Adagas Negras. Eles são a guida de alinos locais aqui de Senara. Eles foram quase que dizimados quando a Glorious Reclamation tomou a cidade, mas algum outro member deve ter sobrado e, sei lá, tentaram impedir a casa do Barão pra tentar ganhar dinheiro fácil, já que o Barão não estava por aqui. Certo. O Caio, só pra tentar a sorte, Detect Poison na gosma preta. É, é venenosa. Posso fazer um DC-20 pra tentar descobrir que veneno? Oi, desculpa. Detect Poison no Permite. É, aqui no... É, DC-20 de Wisdom pra tentar descobrir o veneno. Pode, pode sim. Bom, tem que tirar 19! Eu falo... Foi hoje. Essa gosma é venenosa. Eu não sei exatamente o que é, mas tem veneno aqui. Hum. Falo baixinho pro Faust, pra não criar alarde com os funcionários da casa. Hum. Ok. Essa sala que você tá mostrando aqui, que a gente... Que ela foi roubada ou é outra? Pode ser essa aí. Pode ser essa aí. Esse vidro aqui até está arrombado. Eu não parto do pressuposto que eu tomo a cadeira pra mim. Então, pego, começo a fazer umas anotações de tudo isso que o pessoal tá achando. E eu peço pra Bliss começar a mandar os serventes aqui dentro de um em um. Eu vou começar a questionar eles. Ela fala... Meus senhores, eu posso assegurar pra vocês que nenhum de nós tem nada com isso. Eu posso dizer pra vocês que... Eu dei um comando. Não, ela tá se explicando. Ela vai fazer o que você pediu. Ela só tá se explicando antes. Eu só tô dizendo que eu não quero ouvir as explicações. Eu dei o comando, ponto final. Tô esperando que seja obedecido. Ela se retira e começa a chamar os outros ralphlings. Tem uns 12 ralphlings na casa, mais ou menos. Entre cozinheiros, limpadeiros, pessoal do estábulo. Vários tipos de profissões diferentes. E vai entrando um a um os ralphlings aí, um de cada vez. Eu boto o Elion pra falar com eles. Fazer perguntas básicas. Onde é que você tava quando isso aconteceu? O que é que você fez? Tipo, enquanto isso rola um Detect Magic, saca? Tipo, se tinha alguma coisa estranha. Qualquer coisa assim, sabe? Olha, o que vocês notam com eles que estão conversando com vocês? As respostas são mais ou menos as seguintes. Eles estão todos apavorados. Vocês conseguem perceber isso facilmente. Morrendo de medo. A Brice também tá apavorada. Mas ela parece que consegue manter, digamos assim, a face dela. Tanto quanto mais discreta, sabe? Ela consegue guardar pra ela o apavor dela. Os outros não. Os outros estão apavorados. O garoto do estábulo quase se enjou na sala. Quando vocês perguntaram pra ele. Onde você estava? Na noite de 30 de... De... Mês passado? 30 de... Néfi. Ele quase se enjou na sala, assim, quando vocês perguntaram isso pra ele. O que vocês disseram pra vocês é que ninguém tem a permissão de entrar na sala aqui do Barão. Quando ele está fora. Sabe? Tipo, ninguém entra aqui. No máximo, a Blissey quando ela tem permissão. Quando o Barão manda, ela vira aqui. Então, nenhum deles tem permissão de chegar perto daqui. Todos eles estão completamente... Nem se aproximam daqui. Tanto é que eles estavam com medo de até remendar o vidro que quebrou ele, sabe? Só requeirão remendado porque nevou. Se não terão nem remendado. E eles dizem que eles não terão nada de estranho. Apenas que eles estavam cumprindo os trabalhos deles e tal. E todos eles, sem exceção, Juna Lealdade, o Barão, a Imperatriz, aquele Aks, o que vocês quiserem, sabe? Estão apavorados. Bem, eu imagino que você precisou rolar Sense Motive e você rolou pra gente, né, cara? Sim, sim, rolei. E... beleza. Bom, tá certo. E se não apareceu nada suspeito nesse questionamento, eu... Peço pra que a Blissey se remova da sala. Eu vou conversar com os meus... Agentes. Elas saem da sala. Querem que o Mani servira a comida ou vocês querem comer na sala, meus senhores? Daqui a pouco estaremos lá. Manda aí esquentar o feijão. Elas se retiram. Dalek? É, eu tô comendo. A comida tá boa. Mas... Não, eu quero saber se você achou alguma coisa. E tipo, eu falo assim pro ar, sabe? Esperando que ele esteja aqui. Eu tava atrás de um local lá. Tipo... Sentado na cadeira, né, dele? Sentado na cadeira, pronto. Você vira assim, né? Tô com a cadeira de rodinha. Eu viro a cadeira de rodinha. Mas tipo... A casa está vazia. Não tem nada que realmente tenha acontecido ou que chame a atenção. Beleza. Galius, Teras, alguma coisa lá fora? E aí? Alguma coisa? Alguma coisa, Caio? Então, por conta da neve... Deixa eu falar um preceptor pra vocês aqui. Mas eu acho que por conta da neve ser difícil pra vocês acharem qualquer coisa. Essa neve foi bem providencial, pra falar a verdade. É, por conta da neve não acharam nada. Eu passei meus preceptor tudo ontem. A questão é isso. Às vezes tem algum sinal mais óbvio. Ah não, uma coisa que vocês notam, certamente, é que uma das cercas foi arrombada, sabe? Uma das cercas do barão. Vocês percebem que alguma coisa passou por ali. Nenhum sinal, nada dentro da casa. O que foi isso? Oi? Mas nenhum sinal dentro da casa. Não, aparentemente essa cerca, ela, tipo... Dessa cerca, dá pra vocês verem essa janela que foi quebrada, sabe? Ela parece ser um caminho mais direto entre o portão da casa e a janela. Uhum. Ah, acaso ela foi limpada depois do acidente? Do o que? Roubaram os negócios ou não? Não, no máximo eles só constaram a janela. Então, tanto é que tem uma mancha de veneno ali. Veneno, assim, veneno. Dallek, você conhece venenos ou alguma coisa assim? Eu não lembro. Eu também não lembro, calma. Eu conheço venenos. Tem craft alchemy. Tô abrindo a ficha. Eu acho que a gente tava dependendo muito do... Metamórphola. Acho que pra veneno. Provavelmente eles não devem ter muita coisa mesmo. Não. Ah, então. Nada. Então paciência. Ok. E Leon, você percebeu alguma coisa nos rappelins que a gente... Interrogou? Bom... Eu sei que a Bici tem alguma coisa mágica nela, mas tudo parece fraco. Fora isso, nada extraordinário. Ok. Caio, é... O quão difícil seria arrombar essa casa e roubar alguma coisa importante daqui? Ah, é? Dallek, cofre. Me diga quão difícil seria arrombar aquele cofre. Eu aponto pro cofre. Eu cheguei a dar uma olhada no cofre, não, né? Não. Pode dar uma olhada agora nele lá. Tá, eu dou uma olhada. Olha, é um cofre bom. Não é um cofre meio à boca, não. Mas um ladino competente arromba. Você arromba esse cofre fácil, sabe? Dá um take-to-in, aí você abre ele fácil. Não tinha nenhuma proteção mágica nesse cofre? Não tinha armadilhas na sala. Elas foram desarmadas. Como competente a pessoa precisava ser pra desarmar essas armadilhas? Tá. Porque, tipo, eu imagino que essas armadilhas algumas podiam ser armadilhas mágicas do próprio barão. Sim, isso é possível. Então... O que mais chama a atenção de vocês é que provavelmente eles teriam feito barulho, sabe? Uhum. Então, ou eles conseguiram não fazer barulho nenhum, ou, sei lá, usaram magia pra não fazer barulho. Eu conseguiria não fazer barulho? Uhum. Você tem uma grande chance de você não conseguir fazer barulho. Mas, por exemplo, pra quebrar o vidro... Eles quebraram o vidro, sabe? É possível você quebrar o vidro sem fazer barulho. Tem equipamentos específicos pra isso. Então eles quebraram pra dentro, né? Não, sim, é possível. Não foi o que eles usaram. Eles não usaram. Os cacos estão pra dentro, pelo menos, né? Desculpa? Os cacos do vidro estão pra dentro. Estão pra dentro, estão pra dentro. Então, quebrar o vidro terá feito barulho. Isso certamente terá feito barulho, sabe? Porque, tipo, eu, inclusive, consigo abrir vidro sem fazer barulho. Ah, sim. Mas... Não foi o que eles usaram. Eles que rebentaram o vidro. Caio, eu mando um comando mental pro Imprestável. Pra ele ficar voando pela mansão e vigiando. Na verdade, a palavra seria eavesdropping. Seria escutando as conversas dos Hathlings. Invisível. Beleza. Ele tá aí, tipo, esbilhotando os Hathlings. E você percebe que eles conversam com a gente. Pai, meu Deus. Aqueles caras parecem muito malvados. Eles vão matar a gente. Vocês viram aquele Hell Knight? Sabe, eles estão desesperados, com medo de vocês. Vocês viram aquele Hell Knight? Eles apontam pro Teras. Por mais que talvez até mesmo nenhum deles tenha participado do roubo, talvez alguém possa ter facilitado. Não sei. Mas não tem cara. Não pelo que a gente já perguntou, então. E quem que eles falaram que era responsável, que parecia ser responsável? O grupo de ladrões locais. O pessoal sabe onde eles ficam? Eu não cheguei a perguntar isso, mas eu acho que a gente vai ter que... E se dar de adentro pra investigar. O importante é o seguinte. Sem mais informações, eu sugiro que vocês vão comer. Nós vamos dormir aqui nessa casa hoje. Tornos de vigia. E amanhã nós vamos visitar a cidade. Alguma pergunta? Quando a gente vai comer? Agora. Agora que acabou de mandar a gente comer. Bora, 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 bora. Tá boa, comida. Eu já vou correndo pra sala. Então, vocês vão até a sala de jantar. Tem aquela grande mesa de mogno bem comprida, sabe? Forrada de comida. Poucos selflings aí. Apenas o pessoal da cozinha mesmo trabalhando. E todos eles vêm com medo. E a comida tá posta pra vocês comerem aí. Eu já sento numa cadeira lá já e já como. Eu só olho pra ver se ninguém quer rezar o Pai Nosso antes. Asmodeus nosso. Advogado nosso. E vambora. E tipo, depois de vocês estarem comendo bastante, comendo a comida principal, a sobrenese e tal. A Blitzer desce e fala. Meus senhores, eu mando preparar o quarto de hóspedia para os senhores. Fica no segundo andar. Ela dá as indicações pra vocês de como chega. Fiquem à vontade na casa. Sim, nós ficaremos. Qualquer coisa que se precisem de mim, eu estarei nos meus aposentos. Ah, você sabe polir chifres. Nunca fiz, meu senhor, mas temos pessoas especializadas em esse tipo de coisa aqui nesta casa. Que podem ser sapatos, no caso, mas não deve ser muito diferente. Ah, chama alguém. Eu quero estar brilhando amanhã. E ela chama o Ralf Lingrachat aí, sabe? Dalek, no disintegrations. No killings. Ok? Não mate ninguém. Droga. Ok. E ela chama o Ralf Lingrachat pra polir o seu chifre. E ele tá desesperado, assim, morrendo de medo, sabe? Na verdade nem tanto. Na verdade nem tanto. Tá, mas eu tô com adagas brincando com elas. Tá, então ele tá. Então ele tá, provavelmente, tremendo enquanto ele faz isso. Eu tô me divertindo. Beleza. Vocês vão fazer turnos de vigia, dormir e tal, né? É, primeiro turno eu vou ser eu e o Ilion. Segundo turno é o Teras e o Grigori. Último turno é o Dalek e o Gellius. Porque eu shifo eles. Eu vou botar na barraquinha do Teras um anel mágico pros dois. E quando eles chegam perto, eles têm que dar um fist bump. Sai um coraçãozinho e escreve BFF. Musgo, você ainda tá em 30. Só pra saber. Azoavelmente. Beleza. A noite transforme sem mais nenhum incidente. E no outro dia já é um temperaturo um pouco mais decente. Tá frio ainda. Mas eu chegando perto do dia anterior. Ah, eles oferecem pra vocês roupas de frio, todo o equipamento de inverno pra vocês usarem, tá? Tem nas casas, tem aí. É quentinho, tem lareira e tal. Ah, tem só um detalhe que eu esqueci de avisar, mas eu consigo saber qual que é a tendência da pessoa só de olhar, tá? Beleza, beleza. A maioria dos halflings aí são neutro ou lalfo-neutro, mais ou menos nesse naipe aí. A maioria deles. Então, Datician não achou ninguém bom, provavelmente aí no meio. Talvez o cozinheiro, o cozinheiro é bom. Mas, estão todos nesse nível de neutro, lalfo-neutro e por aí vai. Ainda bem que o cozinheiro é bom, se fosse o cozinheiro é possível. Percebido. Bem, no dia seguinte, vocês acordam. Na porta de vocês, de cada um de vocês, então cada um tá num quarto separado e tal, bonito, luxuoso e tal. Tem uma cesta de café da manhã. Foi deixada pelo sal, foi bem de manhãzinha pra vocês comerem. Purify Food and Drink. Eu tô dando desintegrate nos itens com a boca. E? Vocês vão sair já, de manhãzinha? Ah, eu espero que sim. Na verdade, eles. Eu vou ficar aqui na casa. Beleza. Ah, Fawkes, quais são as ordens lá fora? Me achem esses bandidos. Descubra onde eles estão. E... Se tem algum mercado negro na cidade, que é onde o local pode ser vendido. Então... E tentem manter um low profile. Beleza? Se vocês precisarem se dividir, façam. Eu vou estar por aqui. Ok. Ok. Já provavelmente é o distrito do palo. Beleza. Vocês vão tentar procurar o que é necessidade exatamente. Qual é o tema de busca de vocês? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é pra quem que eles venderiam essa coisa. Se eles conseguissem um comprador rápido, tipo, talvez os itens já não estivessem mais com eles. Então, se existisse a pessoa, talvez seria bom ele saber. Pera, você identifica que tem mágico fácil, né? Eu também. Eu também. Se eu segurar o item, eu sei o que ele é. Ah, beleza. Então... Precisamente. É porque o Elyon não faz isso. É. Qualquer item que eu pegar, eu sei o que é. Beleza. E o Gellius tá indo pra proteger vocês. Ok. Ou se matar. Ou morrer tentando. Eu vou indo tentar... Dar Detect Magic, só pra ter certeza que a gente não dá sorte em conta desse negócio por aí na mão de alguém. Detect Magic é uma magia. Magia, se você usar na meio da rua, todo mundo percebe, tá? Não é magia, nunca é discreto. Não faça isso, Peppa. Não faça isso. Então tá bom. Então eu vou tentar... Obter informações, intimidar pessoas. É. Tenta conseguir uma informação de onde eles costumam agir. E se eles costumam aparecer mais em alguma área da cidade ou coisa do tipo. Sim. Beleza. Então vocês vão basicamente obter informações. Sobre os ladinos especificamente ou... Coisas genéricas da cidade. Sobre o Mercado Negro, o que vocês querem procurar. Qual é o tópico de busca de vocês, se você vai perguntando. Vocês querem começar pelo Mercado Negro? Claro. Pode ser. Ou querem começar pelos ladinos. Kai, eu vou ficar a longe enquanto eles fazem a busca, que eu quero ver se, tipo, por acaso, aparece alguém suspeito observando eles ou coisa do tipo. Então a gente começa pelo Mercado Negro. Beleza. Então vocês começam a andar pela cidade. Vocês vão principalmente ir na parte baixa, porque aqui em cima não deve ter muita coisa, sabe? Que é mais casas parecidas com a casa do Barão. Então vocês vão andando pela cidade e o Falx ficou, né? O Falx e a casa do Barão ficou. Peraí, eu levei a casa do Barão junto. Então o Falx e a casa do Barão ficaram. E o resto de vocês daram volta pela cidade. Beleza. Coisas que vocês notam. Primeiramente, tem uma quantidade bastante grande de patrulhas na rua. São patrulhas, como eu posso dizer, bastante militares. Não é uma milícia, não é uma polícia. Aparecem patrulhas militares. Pessoas que não estão exatamente acostumadas a patrulhar cidades. Mas vocês veem lá, tipo, pessoas com símbolos da Glória e Reclamation, com símbolos de Omedai, andando a cavalo. Eles estão andando por aí, você vê um grifo passando sobre vocês com um homem em cima dele, com a banda de Omedai. A cidade parece realmente bem, assim, tomada pela Glória e Reclamation. Ontem estava Devana, eles estavam todos recolhidos nas suas casas. Mas a atividade durante o dia parece bem intensa. Vocês notam também que, entre os estandartes que vocês estão vendo aí, estandartes comuns da Glória e Reclamation, o Dio Omedai, tem alguns estandartes de casas nobres. Como algumas casas nobres parecem que se aliaram com a Glória e Reclamation. Eu não sei se segundo vocês tem nobility? Eu. Deixa eu olhar. Isso pra gente contar depois, os estandartes que você vai tentar identificar. Tipo, os Typhles eu acho que é o Falks e o Dalek, né? Tem os dois de Typhle no grupo atualmente. É, eu e o Gellius somos humanos. Mas eu não tô à vista. Tipo, eu tô mantendo o meu low profile aí. Ah. Sou humano também. Bem low profile. É, às vezes não matam nada, mas... Vocês percebem que eles não acham estranho o Hell Knight na cidade. Muito pelo contrário, eles parecem que tem uma certa... Devoção até ao Gellius aí, sabe? Respeitam ele, cumprimentam essa cabeça, assim. Parece ser um tipo de pessoa respeitada na cidade. As pessoas aqui, ou... Teoricamente, quem protege isso? A cidade dos demônios costumam ser os Hell Knights. Então, as pessoas aqui costumam respeitar bastante os Hell Knights por conta disso. Não é bem a ordem do dado dele, mas é um Hell Knight ainda. E é estranho porque eu tô andando com os demônios, né? Não, mas eu tô andando com os demônios na cidade. A cada três pessoas que vocês verem, uma é Typhelin, sabe? Tem muito Typhelin aqui, muito Typhelin. Tá de absurdo de Typhelin na cidade. O Buckingham é um plano bastante acerto. E, tipo, nem é... Nem alguma coisa do tipo que as pessoas acham estranho, sabe? É normal. Não tem muita diferença entre humanos e Typhelin na cidade. São tidos como pessoas normais. A única diferença que vocês veem é que tem uns becos escuros com Typhelin sem luz. Eles não precisam de iluminação, então eles ficam lá sozinhos. É a única diferença. E, beleza, rola pra mim a diplomacia, Peppa? Precisa ter informações sobre o que mesmo que você quer ter transformação? Mercado Negro. Mercado Negro, beleza. Eu posso rolar se precisar. Não, não posso, não. Não posso. Ih, o corpo horrível. Deixa eu rolar. O dado horrível. Ótimo. Beleza. Peppa, você ouviu o seguinte. Todo mundo sabe que dá pra comprar o que você quiser no Mercado Negro. Qualquer coisas. Drogas, coisas roubadas, livros proibidos, mapas de locais distantes. Você tem que saber olhar direito. A única coisa é que depois que a Glória se reclameixou uma cidade, os velhadores estão tanto quanto, como eu posso dizer, discretos. É difícil você conseguir encontrar um velhador lá que vende com você que está procurando. Tem que ser bastante, como eu posso dizer, incisivo ou convincente. pra ele saber que você não é um agente de negócio disfarçado. Mas é de tudo lá. Dica pra você que fica mais ou menos por aqui o Mercado Negro. O mercado da cidade, não é o Mercado Negro necessariamente. Mas o Mercado Negro fica junto. Antigamente, eu tô colocando aqui no mapa. Antigamente, o Mercado Negro, ele ficava, nem era Mercado Negro, era Mercado, simplesmente. Era uma rua da cidade, a rua do Bazar, que eles chamavam, em que vende tudo que você pudesse imaginar. Sabe? Tudo, qualquer coisa. Agora, as mercadorias com tendências mais ilícitas ficam mais escondidas. Mas ainda tem bastante coisa lá. Ok. Outra coisa que vocês ouvem é que o Mercado fecha todo dia às 6 horas da noite, porque aqui à noite, na cidade, é bastante perigoso. Não porque tem ladrões, nada do tipo, porque às vezes, criaturas da floresta aparecem à noite e atacam as pessoas. Às vezes são ursos, lobos, às vezes são demônios, sabe? Então as pessoas evitam sair das suas casas à noite. À noite, a cidade é bem deserto. Beleza. A gente consegue procurar sobre os ladinos também? Pode, pode, só um segundo. Isso, a busca de vocês levou duas horas. Agora são umas dez da manhã. Quando vocês estão andando e tal, Teras, você está andando pela parte de baixo da cidade e tal, e você vê uma vozinha de uma garota te chamando Ei, senhor! Ei, senhor! Eu vou olhar. Você vira para trás e você vê uma garota Typhling, um bebezinho Typhling. Pera, cara, dá uma cortada aqui, tipo, o que você falou? Dá uma queda rápida aqui. Uma garota Typhling, segurando no colo um bebezinho Typhling. Um bebezinho deve ter menos de um ano de idade, alguma coisa assim. E ela está com os olhos bem na crime, e a gente diz assim, Será que o senhor poderia nos ajudar? Os nossos pais morreram por causa da guerra e não temos mais casa e está fazendo muito frio. Será que o senhor poderia nos ajudar? Caio, como é que funciona essas questões de caridade que ele acha? Porque a última vez que a gente viu isso, teve gente que perdeu os braços. Olha, em cidades mais próximas da capital é proibido. Sabe? Aqui não deve ser. Ainda mais se aqui não é mais nada de Keliaks. Mas como você reagiria a isso? Olha, eu não sei como você reagiria a isso. A gente não sei te dizer. Olha, provavelmente, se caridade é proibida em Keliaks, provavelmente eu não faria caridade. Mas teria alguma maneira de eu encaminhar ela pra algum lugar? Talvez. Talvez. Você não tem nenhuma loja que você pode colocar ela pra trabalhar? Sei lá. Ah, eu tenho várias lojas que eu vou trabalhar. Só que elas são longe. Ela falou a verdade sobre a questão dos pais dela? Tipo, os pais dela morreram mesmo? Olha, não é nada inventado talvez pelos pais dela. isso parece ser verdade. Ela não parece sendo mentindo. Porém, você nota enquanto você está conversando com ela e tal, uma certa sombra se movendo atrás de você. Ah, eu matei tua carteira. Kai, eu estava de scout olhando eles. Tipo, eu estava meio que tomando conta. Eu quero virar pra ver o que está me cercando. Deixa eu ver quanto é o Roblo nesse negócio aqui. O Fael, cadê? da Leg tinha percebido também. Não, da Leg Hold 11. Dá certo isso aqui? Ah, isso aqui é Sense Motive. Espera aí, seu estilo não tem muito. É Perception, você percebeu também. Mas, você percebe? Um garoto, humano, mal trapilho pra caramba. E, peraí, a imagem sumiu. Não, alguém veio ter a mão esmagada. um garoto humano, bastante mal trapilho, meio que te condando de maneira suspeita, sabe? Enquanto você conversa com a garota. Ele está rondando o Teras? Sim. Você percebe ele chegando assim, aos pouquinhos, devagar, enquanto ele conversa com o Teras, o Teras percebe, dá uma olhadinha de olho pra trás e percebe o garoto próximo dele. Eu dou uma corrida por trás e pego o garoto meio que pra tentar puxar ele pra ele não ser visto. Meio que tentando tirar ele da visão do resto do pessoal. Eu não quero machucar ele, eu só quero botar a mão na boca dele e puxar ele. Não sei se consigo fazer isso. Eu percebi isso, Caio. Você percebeu também. Você também rolou bem. Posso bater nele? Pronto. Eu quero levar ele pra longe do resto do pessoal. Eu percebi também. Ó, quem percebeu? Deixa eu falar aqui. O Anakin, percebeu? Mas ele não existe mais. O que é o Anakin? O Dalek percebeu, o Fawkes não tá aqui mas percebeu. O Gellius percebeu. Eu tô sentado lá tomando um chá e um... Você rolou 16 no Perception. Eu sinto um discurso na força. Você rolou 16 no Perception. O Tera, você tá bem, Perception, desde ontem. Parabéns. Então foram uns... Oi. Eu tô perto o suficiente pra bater no moleque? Tipo, só. Tipo, teoricamente, tá o dado é que você quer interagir. Vocês querem falar iniciativa? Querem fazer o primeiro? Quero. Ah, iniciativa, né? Não, vai lá. Tipo, se eu ver que o... que alguém vai agir, eu vou ficar quieto. Bom, eu já percebi o moleque. Mas eu também não vou aparecer. Você percebeu ele chegando. Você percebeu ele chegando. Tá, eu vou... eu vou virar pra menina Tifling. Eu vou continuar escondendo. Eu vou perguntar... É amigo seu, aquele moleque? Ela fala... Ah... Ah... Não, não conheço ele. Eu sinto motivação. Eu também quero sinto motivação. Isso é mentira. Eu vou te dar mais uma chance. Senão você vai... vai... ter a mesma punição que ele vai ter se eu... se eu pegá-la. Você... Aquele moleque amigo seu? Ela olha assim... É... Ele também é órfão, senhor. Ele também perdeu os pais na guerra. Conhecemos ele, sim. E a B.B. começa a chorar... É... É... No meio da rua, assim. Ela começa a bater assim... Calma, calma. Calma, diabinho. Calma. Você ia fazer alguma coisa, Dada? Que você ia dar um fim no moleque? Ou você ia só, tipo... O que eu ia fazer com o moleque? Dada ou Gale? O que eu ia fazer era, tipo... Tentar ganhar a confiança dele. Porque, tipo... Se a guilda... Atrair a atenção de... Smugglers ou coisa do tipo... Tipo, pessoas pra agir por eles. Mesmo que sejam pra ganhar uns trocados. Talvez as crianças tenham contato com a guilda. Então, se a gente conseguir ganhar a confiança... O Gale só ia bater nele. Então... Eu ia ganhar a confiança dele com um soco. É. Ele ia perder toda a confiança do Dalek. Mas aí, tipo... Por isso que eu fiquei escondido. Tipo, eu vou deixar o pessoal agir. Pra ver o quanto eles vão apanhar. Se eles sobreviverem e o pessoal deixar eles de lado, eu vou... Eu vou tentar falar com eles depois. Vai ser good cop, bad cop. Com o Dalek sendo good cop. Eu só tô seguindo a lei. Ele ia fazer alguma meleca aí com a gente. Ele ia roubar a gente. Ele ia lá. Ele ia lá. Pode ir agir. O que você ia fazer? Ele ia lá pegar... Esfondando o Gale... O Gale... O Gale... O Gale... O Teras quando você apareceu. Tipo, a gente não sabe... A gente não sabe o que a gente vai fazer. Então, deixa rolar, Kai. Cara, isso é exenho lá. O Hell Knight dá um super soco na cara do moleque. Ele cai no chão assim, sabe? Meio boca sangrando, ele gospe um dente pra fora. Passam as pessoas na rua, olham a situação. Veja! O Hell Knight vai tendo aquela trombadinha! Palmas pra ele! As pessoas dando palmas assim, pra você. Aí, eu, com toda a calma do mundo, aponto pra um leque e falo o que você queria. Nada, nada! Ele se levanta e tenta sair correndo, sabe? Eu consigo puxar ele a tempo ou não? Ele provavelmente... Se você fizer questão, você pode conseguir. Ele provavelmente é mais rápido que você, porque ele tá sem armadura. Mas se você quiser que você consegue pegar ele, sim. Você tem mais fôlego, você vai correr atrás dele até cansar, basicamente. Não, enquanto ele tá levantando, eu não consigo pegar ele. Ah, enquanto ele tá levantando? Você pode dar toda a oportunidade. Então, peraí. Ah, você consegue, cara. Ele não tem nenhum nível de Kumonier, você consegue. Tá, eu seguro ele. Ele fala, não responda, moleque. Eu preciso de comida, senhor. Eu preciso de comida. Eu só ia... Eu só ia... Eu só ia pegar umas moedas, senhor. Desculpa, senhor. E por que não pediu? Eu... 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 Ele falo isso. Senhor, pode me dar umas moedas, senhor. Só pra eu comprar... Um pão, senhor. Não. Tá frio, senhor. Não. Não. Que boa pra caralho. Eu grito... Eu grito pro Dalek. Olha aqui. O que a gente faz com isso aqui? Dalek não tá aí, cara. Você tá gritando pro vento. Oi? Oi? Dalek não existe aí, cara. A garotinha, tipo, tá falando com o Teras, vai até você assim, por favor, senhor, não machuque. Ela começa a chorar, assim, olhando pra você, por favor, senhor, não machuque. Eu tenho que prendê-lo. Eu tô escondido ainda. Eu vou levar ele pra delegacia, pra alguma delegacia. Eu não tenho uma delegacia aqui. Normalmente existe uma. Provavelmente a delegacia aqui é da... É da God's Reclamation, né? A delegacia atual da cidade. É tomada depois. Olha, eu vou virar pra menina, tipo, já que ela... Eu não sei se ela tava no meio desse rolo, mas... Já que ela não tentou nada, ela só pediu dinheiro. Eu vou virar pra ela e falar assim, olha... Apesar do... Do estado da cidade, Kelyax não esquece dos seus filhos. Desde que eles também não se esqueçam da pátria. Se você... Se você trabalhar e... E servir, você vai conseguir dinheiro. Eu posso... Te arranjar algumas coisas, até te... Remanejar pra um lugar mais permanente, se você aceitar. Eu aceito, senhor. Com certeza. Não quero ficar nessa cidade sozinha com o meu irmãozinho. Enquanto isso, eu tô chacoalhando o moleque falando, também não esqueço, viu? Eu vou... Eu vou chegar pra menina... E vou falar, ô, menina. Escuta aqui. A gente tem alguns assuntos pra tratar nessa cidade. Por um acaso, você não conhece os Adagas Negras, não, né? Eu odiaria que meu amigo, eu toco assim no ombro do Ghelios, precisasse... Dar conta de mais duas pessoas. Nossa... Nossa... Uau. Começou com uma diplomacia, mas terminou bem. Isso foi um intimidante? Caio, Caio, Caio. Eu rolo um lugar de nisso aí. Pode... Pode rolar o intimidante os dois, então. Caio. Oi. Sabe o que que eu tô fazendo nesse exato momento? O que? Make holy na janela. Muito bom. É meio que não é o Peppa fazendo make holy, né? A garotinha engole... Cara, o Ghelios, ele... Ele pega... Ele joga o garoto no chão, assim... Pega a espada muito rapidamente e coloca a garota dele, assim... Caio, se vocês esqueceram o negócio... A imagem dele, vocês revisaram a ficha dele? Não. Muito bem, eu posso dizer se não foi assim. Sim. Tipo, o Ghelios pega o garoto, joga o garoto no chão, assim... Saca a espada e coloca a garota dele muito rapidamente, assim... De maneira... Tipo, cara, parece, sei lá, uma máquina de matar, sabe? Tipo... E o saco do lado e o chão... Ah, se ele soubesse... Olha, ele mata. Mata tudo. Mata ele mesmo. Nada tá seguro quanto o Dallax. Sabe quando você levanta a mão, assim, pra falar alguma coisa? Fala, gente, vocês não esqueceram a parte de Low Profile, não? Eu tô quieto na minha, cara. Eu tava Low Profile, até que... Você é novo no grupo. Eu tô de boa, assim, tipo... Eu tô observando, mas eu não tô entrando, eu tô de boa ali no canto. Olha, a população, de maneira geral, não acha que vocês estão fazendo ruim, sabe? Quem são? Até Real Night, eles são pobres, então... É, é a PM, é a PM batendo e... E sem teto. Se porventura aparecer uma patrulha da Glow's Reclavation, pode ser um problema. Mas quando não aparece, tá ok, sabe? Então, a cidade era... Tipo, se ela demorou pra cair, era legal. Pensa assim, a gente já enfiou um monte de Hoffling num saco. Assim, a gente adianta aqui do nosso lado, já faz as coisas mais rápido. A garota engole seco assim. Bem, existia um local aqui na cidade, era um bordel. E neste bordel, na verdade, era apenas uma construção de fachada, onde lá dentro era o esconderijo das Agas Negras. Depois que a Glow's Reclamation tomou a cidade, eles destruíram o bordel e destruíram o esconderijo deles. Entretanto, o prédio em si foi ganhado por um certo bardo na cidade, conhecido como Tilos. Ele convenceu a Glow's Reclamation que ao invés de destruir o local, ele poderia ser utilizado pra fazer caridade. Ele abriu um orfanato lá. Nós moramos lá. E você sabe onde as Agas Negras estão agora? Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Sr. Tilos tem alguma ligação com eles. Não sei bem qual. Bem, então eu acho que nós já temos nossas respostas. Pode ser uma boa voltar e falar com o Fawkes. Uhum. A gente pode ir atrás dele e depois voltar a falar com o Fawkes. Aí é vocês quem sabem. Eu não sei se ele vai ter algum interesse especial nesse... Tilos aí. Você tem alguma imagem de mensagem? Não. Tenho. Você tem? Agora você tem? Tenho. Você finalmente comprou o Twitter? Era nada que eu não peguei nível 7 e eu troquei o S-Dsplash porque eu ganho o S-Dsplash. Ah, mas vocês estão longe, calma. A mensagem é... É... Muita distância. Você está... Você tem que seguir nível 1. Você está a duas mil feats do Fawkes. Eu acho que o message não chega. Você está mais longe, né? Você deve estar por aqui. Não tem 3G aqui, cara. Você deve estar pelo lado do rio, mais ou menos. Você tem alguma coisa aqui, sabe? Terus. Eu não sei se eu tenho aqui porque eu também nem sei o que eu tenho. O Terus consegue fazer o Andros? Sim. Sim. Estou fazendo o Andros para você faz tempo. É, então. Tipo, tem um item que eu acho que custa uns 3K para comprar ou alguma coisa do tipo, não lembro. Que é... É irônico, mas é um Silver Raven. E... Você pode mandar o passarinho para mandar mensagens. A distância é boa, até. É um token, né? É um token. E aí qualquer um pode usar. Posso pensar nisso. É o Twitter que eles usam em Hell's Rebels. Aham. Ah... É bem útil. É, parece. Eu não tenho nada para ajudar com isso, não. Senão a gente vai ter que voltar lá mesmo. E vocês vêm se aproximando de vocês. Andando no meio das pessoas, assim, um grupo de pessoas da Glorious Reclamation. É um knight, juntado no cavalo, com roupa de frio, seguido por alguns sargentos. Eles iram longe, ou até lá da rua, assim, sabe? Não é algo que vocês têm que... Não é algo que eles vão ver vocês fazendo o que vocês estão fazendo. Apenas vocês... Parariam de fazer, não tem problema nenhum. Uhum. Não, mas a gente já parou, não parou? Não sei. Você soltou o moleque, musgo? Eu não sei. Ah, não. Você vai ficar com ele com a Glorious Reclamation do lado? Ah, tá. Tá bom. Eu tô só dando uma moeda pra ele, tem uma moeda que é na boca do moleque. Você tira do ouvido dele, né? Tem uma moeda no seu ouvido, olha só. Se a menina não for embora, eu vou comprar a minha parte. Se ela ficar com... Se ela ficar pra... Ah, ela não se esconde da Glorious Reclamation, ela continua aí. Uhum. Ela só para de pedir dinheiro, ela tipo... Toma uma outra postura, pega o garoto aí. Você nota uma coisa, que ela chama ele de irmãozinho. Mas eles são bem diferentes. São de cores diferentes. É claro que como a gente tá falando de Typhoon, pode entrar a ver. Mas pode ser que eles não fossem irmãos, de verdade. Pode ser que eles sejam também, porque... Sim. Pode ser... Typhoon pode me dizer coisas muito diferentes. Sim. Beleza. E você solta o garoto, ele sai correndo, você se encontra de um pedro e desaparece. E passa a Glorious Reclamation aí. O que vocês vão fazer? Eles passam, só olhando, as pessoas se cumprimentam e tal. Eles passam do lado de você, oh Gädjus. Tipo, apenas mexem a cabeça assim, respeitosamente. E continuam o caminho deles, sem interferir com você diretamente. Se eles não vão fazer nada, eu não vou fazer nada. Eu tô palitando os dates aqui. Uma coisa que vocês notam agora, que tá passando a Glorious Reclamation, é que vocês ouvem um badalo, blen, 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 de uma igreja. Obrigado, Gädj. Vocês olham assim, onde tava a direção do Cílio, vocês veem uma igreja de Esmodeus. Blen, blen, blen. A igreja de Esmodeus? Ainda é de Esmodeus? Ainda é de Esmodeus. E faz quanto tempo que a sociedade foi tomada? Foi um mês. Ah, então, é. Então ela ainda é de Esmodeus, tipo, ela foi mantida, porque senão ela já teria sido tombada, já. Sim. Não no sentido bom da palavra. Vocês também veem uma catedral de Medai, na cidade, provavelmente recente e tal, mas ainda tem a igreja de Esmodeus. A Glorious Reclamation não deu fim nela, aparentemente. Deve ser pra manter a população... Eu esqueci a palavra, que eu uso. Pacified, não, Compliant, possivelmente, possivelmente. Bom, então eu acho que eu deixo a decisão nas mãos do Teras. O que você acha que a gente deve fazer? Voltar e informar o Falks, ou ir direto e conseguir informações sobre o Tilo e o Mercado? Olha, se eu conheço... O Falks, eu acho que ele vai estar mais ocupado fazendo nada lá do que qualquer coisa, então... A gente pode deixar ele lá, vamos lá. Então, tudo bem. Começamos com o Tilo, pra ter certeza que o... O artefato ainda está em posse deles, e depois não dá o Falks do Mercado. Parece a pista mais fresca. É, Caio. Oi. As únicas coisas que eu estou fazendo é... Vendo... Você falou que alguns livros foram removidos da biblioteca, né? Sim, sim. Então, eu só tento descobrir que livros são esses, e de resto, eu estou lendo os que sobraram. Beleza. Olha, aparentemente, os livros foram pegos de maneira meio... Tipo, pega tudo que caiu num saco, sabe? Não parece que foi uma coisa... Lembrando ali de maneira... Livros específicos. Os livros daí que ele tem, alguns são de história, alguns são de invocação, tem livros de magia. Mas eles foram pegos, assim, tipo, aparentemente, o que cabia no saco pegaram enfiados, sabe? Talvez os mais bonitos, ou qualquer coisa assim. NBR 5046. É. Enquanto você está aí, no escritório, você ouve uma batida na porta. Eu nem viro pra porta e falo, entra. Ah, Blitz entra. Ah, meu senhor. Pois não. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre o que aconteceu aqui ontem. Pois não. Ontem não, né? Dia do roubo. Uhum. Bem, o senhor certamente, pela investigação que fez, deve ter percebido que, aparentemente, nenhum dos servos do Barão foi culpado pelo que aconteceu. Aparentemente. Mas, eu gostaria de, caso fosse possível, que os senhores poderiam dizer a expressão de vocês ao nosso senhor, o Barão Fex. O nosso senhor é um incrível senhor, um ótimo senhor para todos nós, mas ele, às vezes, como eu posso dizer, leva muito a sério punição aos seus servos. Não que eu esteja criticando a maneira que ele tem que disciplinar os seus empregados, mas, em nossa defesa, gostaria de contar algumas coisas ao senhor. Pois não. Como você sabe, assim que a Glorious Reclamation tomou a cidade, todos os escravos foram libertos. Nós decidimos continuar aqui, trabalhando na casa, mesmo sem os escravos ainda, para mostrar a nossa devoção à casa Fex, ao Império e à Igreja de Esmodeus. E tem uma outra coisa também, que ela parece um pouco perturbada quando ela fala isso. O senhor já viu falar da Belfallor Network, certo? Algo me lembra. Se você conhece, o Falcos conhece. A Belfallor Network é uma espécie de rede de halflings abolicionistas, que operam em Keliak, tentando libertar halflings e contrabandeá-los, normalmente, para Varizia. Por alguma razão. Por levar os bojos daqui, às vezes, para o Shackles também, acaba acontecendo. Mas eles, basicamente, vêm aqui, pegam os halflings e tentam tirar daqui. Bem, recentemente, uma membra da Ordem entrou em contato comigo, meu senhor. Ela estava querendo arquitetar uma fuga em massa dos escravos aqui da cidade. E enquanto tínhamos contato, ela acabou me contando uma coisa um tanto contrarrecedora. Aparentemente, tem uma célula ativa da Belfallor Network em Egórdion, a cidade imperial. Tipo, sabe, eu não estava prestando atenção, eu estava quase não prestando atenção no que ela estava falando. Então, eu fecho o livro e finalmente viro para ela. Conte-me mais. Bem, a princípio, eu conversei com ela, tentando mostrar interesse para tentar descobrir o que pudesse, para que eu pudesse informar as autoridades responsáveis. Infelizmente, devido à invasão da cidade pela Glorious Reclamation, meu contato com ela desapareceu. Mas, lá me passou um endereço e nomes que podem ser vindo para encontrar a célula lá em Egórdion. Certo. O nome dessa pessoa, ela não é uma rafling, ela é uma humana, apesar de fazer parte da Florentwork. Ela atende pelo cujo nome de advogada. Já não confio. A devogada. E ela costuma ser encontrada em alguns bares lá em Egórdion. Ela te passa os endereços, os nomes de pessoas. Talvez, se vocês passarem essas autoridades, e principalmente o Baron Fex, disser que fomos nós que descobrimos isso para evitar qualquer tipo de ato contra as leis de Keliaks, isso possa, talvez, aclamar o temperamento do barão em relação aos acontecimentos. Pois, como o senhor bem deve saber, não temos nada com isso. Honestamente, eu duvido que qualquer coisa que eu diga vá impedir que o barão dispense qualquer punição a vocês. Certamente, nós merecemos. Mas, talvez, ele possa puni-los de maneira um tanto mais... Eu posso dizer... Branda! Vou pensar no caso. Muito obrigado, meu senhor. Qualquer coisa, pode nos procurar. Uhum. E ela sai novamente, sozinho com seus livros e seu make-hole. Um make-hole já está pronto. Você acha que eu vou ficar aqui no frio? Beleza. O que é isso, Kael? E vocês? Tilo. Beleza. E vocês vão até o fato do Tilo. Eles vão caminhando aqui entre as ruas da cidade e tal. As pessoas vão olhando pra vocês e tal. Você está à vista agora, Dalek, ou não? Eu não saí de esconderijo em momento nenhum, né? Quando o moleque foi pego pelo músculo. Então, vocês vão andando pela cidade. As pessoas não ligam muito pra vocês, não. As pessoas aqui são, assim, meio... Aquele A, que sabe? A maioria das pessoas da cidade. Então, a vista de vocês não é exatamente estranha. Vocês parecem apenas... Viajantes. E a Glow's Reclamation não está pegando com o público com vocês, não. Vocês têm uma outra patrulha, assim. Mas não é nada tão... Que atrapalhe tanto vocês, assim. E vocês chegam no orfanato. Na frente dele, está escrito bem grande de uma placa, assim. Lartilo para jovens problemáticos. Onde tem entradas? Janelas, portas. Eu não estou aí, Kai. Estou colocando. Agora estou. Falta quem? Falta o... Steras. Steras. Pronto. Steras. É isso que eu ia falar. Beleza. Pode nem se eu colar a casa, gente. Para vocês darem uma... Mentada. Bem, aí é a frente da casa. Tem uma porta frontal. E ela parece que está encostada. Tem uma porta aí, Dalek, que está vendo. Que ela está fechada, tá? Tem um alçapão aqui. Tem um alçapão. Ele está trancado. Tem um cadeado bastante grosso em cima dele. Trancando ele. Ok. E aí na frente tem uma outra porta. A porta dos fundos. Todas estão trancadas. Começa a ser da parte da frente. Que parece que está apenas encostada. É... O alçapão está trancado também, né? E outra coisa. Tem janelas. Quantos andares? Tem apenas... Ela é alta, mas é apenas um andar. Tem algumas janelas. Mas elas estão todas tapadas com uma cortininha, assim. Sabe? Na frente. Não consegui ver o que tem dentro dela. Mas tem janelas, sim. Ok. Tem alguma que parece particularmente trancada mais do que as outras? Não. Mas as janelas não estão nem mais trancadas. Não. As portas. As portas. Olha. O alçapão está com um fucking cadeado gigantesco na frente dele. E as outras estão pelas trancadas por dentro normalmente, sabe? O alçapão parece que está mais... Trancado que as demais cortas. Tá. Eu só vou... Eu dou uma rodada na casa. O pessoal. O pessoal não sei se vocês estão fazendo isso também. Mas tipo, depois eu me junto ao grupo. E apareço. Bom, se isso era uma fucking guilda de ladinos, aconselho vocês a tomarem cuidado pelas costas. Dalek. Aliás. Todos vocês. Mensagem. Agora eu mando uma mensagem mental para o Dalek. Agora podemos nos comunicar de forma mais silenciosa. Ok. Isso é estranho. Eu acredito que meus talentos serão mais bem usados conversando diretamente com o Tilos. Se você quiser dar uma explorada no lugar e ter certeza sobre tudo. Ok. Boa sorte. Eu vou dar uma volta. Valeu. Eu vou abrindo as portas trancadas começando pelo alçapão. E tenho certeza de que ninguém está me vendo. Beleza. Vocês vão bater na porta? Eu vou bater na porta para ser bastante polite. Beleza. Você bate na porta. Já nascemos crianças. Agora vamos fazer as coisas mais direito. Você bate na porta. Você ouve um. Já vai. Já vai. Uma voz de uma mulher velha aparentemente. Sabe? E não dá um minuto. A porta se abre. E vocês veem esta mulher aqui. Dá visão do pessoal depois. Se eles estiverem vendo alguma coisa. Já darei. Já darei. E vocês veem. Já a visão do Peppa para você. Beleza? Eu acho que você deve estar vendo eles. Acho. Está claro para você ali. Sim. Você tem a visão do Peppa. Todo mundo tem a visão do Peppa. Olha só. Ok. É que está tudo escuro aqui. Eu não sabia. Beleza. Está escuro? Não. A casa não abre ainda. Claro. Ah, está. E a porta se abre. Vocês dão para um. Parece um pequeno. Floyer. Sabe? Aquela. Parte de. Entrada da casa e tal. Tem uma pequena. Uma pequena lareira. Crepitando aí. Por conta do frio. Hoje está um dia frio até. E alguns bancos de madeira e tal. E esta mulher aqui. Usando um bichurro bastante longo. Recepciona vocês. Bom dia. Aqui deu uma visita, senhores. Boa tarde, jovem senhora. Por um acaso. Jovem? Ela passa a mão no cabelo. Assim, sabe? Eu entro na frente e falo. Por isso que eu falei para a velha lá. Antes de eu ir para o espaço. Filho, não é legal mentir para as pessoas. Olá, minha velha senhora. Não ligue para o meu amigo. Ele é... Ele é o meu amigo dele. É. Bem... Ele é apenas um bruto. Eu que devo a unha de ter um Hell Knight em nossos aposentos. Bem, o Sr. Tilos, ele não se encontra no momento. Ele está fora, negócios. Hum... Isso é realmente uma pena. Eu precisava muito falar com ele, sabe? Vocês querem adotar, né? É. E... Você parece ser uma pessoa bem importante nesse lugar. Eu tenho certeza que você saberia nos informar onde ele está, não? Bem, ele saiu na cidade. Ele deve estar no mercado ou algum lugar assim. Ele é uma pessoa muito importante. Ele sempre está vindo em vários negócios. Eu entendo. Eu compreendo. Ele deve voltar pela noite, caso queiram aguardá-lo. Hoje é assim, mas... Nem meio dia ainda, sabe? Não, tudo bem. Se eu não encontrá-lo... Voltaremos aqui. Muito obrigado, Sr. O Sr. foi muito útil. Ok. Quando quiseram, podem vir. Aí vocês veem essa porta aqui do canto abrindo levemente. E um garoto olhando vocês assim, sabe? E é o mesmo garoto que quase assaltou vocês. Ele olha assim, vê o Geryl e volta pra trás assim, assustado, sabe? Fudeu. Eu vou mandar uma mensagem pro Dalek, dizendo que parece que o Tilos não está, mas que eu não confio muito na mulher, então eu espero notícias dele. Eu vou esperar ele por aqui, pra gente não sair só destruindo o lugar sem ter certeza de nada. Vocês querem aguardar aqui dentro ou está frio aí fora? Eu vou atrás daquele lugar. Ah, eu também. Ah... Depende, se a senhora tiver um café pra não servir. Bem, eu posso preparar um café pra vocês, fique à vontade, entrem, entrem, meus senhores. Seria adorável, muito obrigado. E ela vem até vocês e tal, e tira as capas de vocês, estão usando por causa do frio, pendura aí na porta, tem uns cabides e tal. Bem, a lareira tem outro lado, podem ficar lá se vocês quiserem, meus senhores. Eu acho que vocês precisam fazer o lado errado da casa, o cara já foi. Aqui era a cozinha. Agora já foi. Podem entrar, podem entrar. Podem entrar na porta errada. Que era que vai ser a cozinha? Coloquei vocês na porta errada. Tipo, aqui não é a entrada que é a cozinha, tá? Vocês entraram e falam a cozinha. É uma cozinha simples, tem umas comidas simples cheirando no fogo, sabe? Uns pães, alguns assados, frutas e tal. Tem escrito de cozinha a mim. E essa sala maior que o Leon entrou, aparentemente é o dormitório. É o centro do local. E tem várias e várias beliches aí. Quase todas estão desarrumadas, indicando que deve ter alguém que usa elas pra dormir. Mas a maioria das crianças não estão aqui agora. Você tem uma outra criança aí, incluindo aquele moleque que quase soltou você. Ele tá deitado numa das camas, debaixo da coberta. Eu vou chegar pra esse moleque. Eu vou fazer a menina me acompanhar, tá? Beleza. Ah, vejo que você encontrou a nossa garota Thalia. É, eu vou arranjar algo decente pra ela. Você vai adotá-la? A mulher fica feliz. Não exatamente, mas... Pode considerar que sim. Fico muito feliz que você tenha criado a jovem Thalia. Ela é muito boa para nós. Ajuda a arrumar a casa. É uma ótima garota. Você vai gostar dela. O que você está dizendo? Bem, entra, senhores. Fiquem à vontade. Vou trazer algumas cadeiras pra vocês. A alegria pra trás. Jorge! Traga cadeiras pra nossos convidados. É o garoto meio assustado assim. Sai correndo. Vai até o pressão andar de baixo aqui, sabe? Na casa. Vai buscar cadeiras. Bem, Dalek. Então, até o momento tá só lá dentro. Você acha que... Tá bem tranquilo. Ninguém te perceber aí. Caio, é... Só pra... Não zoar nada. Tipo, eu tô disfarçado do moleque, tá? Beleza. Tu usou o seu Hatch of Disguise? Aham. Beleza. Bem, o cadeado tá... Tá bastante emperrado aí. Com o Tuck Link você consegue pegar. Tranquilamente, você consegue abrir ele. Uhum. Só rola um stealth pra mim. Você nem fica pedindo, mas rola. Você nem fica pedindo o stealth do Dalek. E não, porque eu tirei um, né? Tá. Tem. Beleza, tirar o Hatch vai ser 31. Beleza. E você gasta um tempo... Casoável aí. Até que você finalmente consegue arrombar o cadeado. E ao fazer isso... Quanto que você falou que era pra... Dificuldade? Acho que é 30. Eu não sei também, peraí. Ah, de boa, de boa, de boa. Não, você consegue abrir o Tuck Link com certeza. Mas... Eu acho que é 30. Não sei se tem que tenha o suficiente. E você, tipo... Tuck, 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 tuck. Fica aí alguns minutos tentando arrombar o cadeado. Até que você consegue abrir ele finalmente. E... E você abre. E você está no andar de baixo. Tá vendo as coisas aí? Tô. Vou explorar. Em stealth procurando armadilhos. Beleza. Pode ir andando aí. Pode ir andando aí. Só um segundo. Só um segundo. Quanto é o seu bônus para procurar armadilhas? Além do bônus normal de perception? Ah, zero. Beleza. Dalek. Assim que você entra nessa sala aí. Tipo, essa sala que você estava vendo aqui. Ela parece ser uma espécie de depósito. Você vê frutas, verduras, roupas de cama, roupas de banho. Esse tipo de coisa. Isso parece ser um depósito de... Coisas da casa. Mas assim que você entra aí. Você não percebe. Mas tem um fio. Bem debaixo de você. Assim, sabe? E você... Você bate no fio? Pera aí. Pode ser que tenha um tempo batido. Pera aí. Cadê? Ele nem percebe ou percebe de última hora? Então... Eu tenho que ver com o DC. Eu acho que ele não percebeu, mas... Eu posso estar errado. Pode ser que eu estou com outra armadilha. Tem duas armadilhas nesse jogo. Uma é difícil pra caramba. Essa eu acho que era fácil. Só achar aqui. Ah, não. Essa é a DC-20. Você percebeu, sim. E você percebe que tem um fio. Bem aí, sabe? Na hora de passar. Beleza. Porque um fio é parecido com uma coisa fácil de perceber. É, um fiozinho pequeno, assim, sabe? Um fio de costura, assim. Na altura dos joelhos. Você olha o fio. E vai seguindo com o olho até onde ele vai. E aí em cima... Sabe aqueles... Ah, não é bem sino. Aquelas coisas que... Costuma ter em jardim que balança com o vento. Não sei como chama aquilo. Sino dos ventos. Ah, não sei como chama aquilo. Sino dos ventos. Pode ser. E tá cheio aí, sai bem em cima. Você acha que se você... Partesse no fio, você ia começar a fazer esse negócio e fazer barulho? Ok, sem problema. Ah, vou com cuidado. O que tem nessa sala? Então, essa sala tem o que eu te falei. Várias comidas diferentes. Um monte de comida, um monte de bebida. Copa, cama, coisas assim. Mas nada além disso. Olha, você vai gastar um tempo procurando aí, provavelmente. Vai dar um... Não aqui. Ou não. Não. Ah, beleza. Vou explorar primeiro, depois se tiver que procurar alguma coisa com calma, eu vejo depois. Beleza. Eu quero ganhar o máximo de informação possível antes de... Perder tempo aqui. Beleza. Aqui nessa parte também tinha um fio. Você passa por ele sem problema nenhum, tá? Agora que eu sei que eu tomo a rodilha, eu tô tomando mais cuidado, tá? Isso aqui não faz diferença. Não, eu tava rolando. Essa sala aí que você tá vendo, tá cheia de tapetes no chão. De muitos coloridos, com padrões diferentes, espalhados aí. Tentando evitar os tapetes. Logo aqui na frente, tem um grande baú. Tipo, bem grande. Tapete é lava. Tá, ok. Os tapetes parecem ter alguma armadura neles. Você olha bem assim, dá uma olhada. Parece que não. Você levanta o tapete assim. Fazer um pouco de pôr ele por lá daí pra baixo, sabe? Mas não tem nada demais, não. Tá, esse baú, se eu tentar abrir ele, eu chego um pouco perto. Mas ainda com cuidado pra você não ter uma armadura aqui perto. Tipo, ele parece que ele vai fazer barulho se eu tentar abrir ele. Você olha assim... Apesar aqueles... Que coisa assim. Você olha assim no baú, examina ele com muito cuidado. Dá uma lambida na fechadura. Sabe, cheira em volta dele. Dá uma batidinha aqui, aqui e ali. E ele não parece que vai fazer muito barulho. Não vai fazer barulho, mas não o suficiente pra alguém ouvir você. Provavelmente. Mas você nota que tem uma placa bem grande escrito em comum nele. Caixa de brinquedos. Por favor, guarda todos os brinquedos antes de dormir. Eu vou abrir esse baú. Ele tá trancado, é difícil? Não, não tá trancado. Ele só tá encostado aí, sabe? Você abre o baú. Tá cheio de bonecas feitas de palha. Soldadinhos de porcelana. Umas bolas. Umas espadinhas de madeira. Livros variados em vários estados diferentes de apodrecimento. Cara, é. Um monte de brinquedo de criança. Bem destruídos. Eu deixo uma adaga de presente lá no fundo. Eu tô. Eu continuo explorando. Isso aqui é uma escada que sobe ou que desce? Que sobe, que sobe. Tá, eu vou olhar essa outra porta aqui primeiro, então. Só um segundo, Dalek. Ok. Quando você tava lá... Tipo, deixa eu ver se você percebeu a primeira libernada. Beleza. No meio dos brinquedos, você percebe que tem algumas poucas coisas valiosas aí. Hum, o quê? Você encontra uma pena, que parece ser mágica. Tá dando uns brilhinhos assim. Você encontra duas abotoadoras feitas de ouro. Que vale 25GP cada uma delas. E um topázio meio rústico assim, sabe? Um anel de topázio. Um anel com topázio em ser meio rústico. Vale 50GPs. Perdido no meio dos brinquedos aí. Ah, se eu fosse pelo menos neutro. Beleza, peguei. Mas eu deixei uma adaga. E conforme você vai enfiar a adaga aí no fundo, você nota uma coisa. Tem um fundo falso. Ah, o que tem embaixo do fundo falso, Kai? Detect trap. Você procura trap com cuidado e tal. Você não encontra nada de trap. Você levanta o fundo falso. E aparentemente, tipo, é bem pequeno, sabe? O espaço entre o fundo falso e o fundo verdadeiro é, tipo, um centímetro. Mas tem um buraco aí. Parece um buraco, um cano, sabe? De tubulação. O que que tem lá dentro? Olha, você olha assim, você não consegue ver muita coisa. É escuro. Eu enxergo no escuro. Mas é longe, sabe? Bem longo. Tá, tá. Tipo, deve ter mais do que o seu alcança. Parece ser um buraco, basicamente. E dá para enfiar, não mais do que, sei lá, uma bola de... Uma bola de futebol, cabe aí, sabe? Talvez menos do que isso. Não, pode chutar grande. Pode chutar grande. Uma bola de... Golfe. De tênis, sabe? Golfe. Ok. Mais ou menos aí. E ele vai até fundo lá embaixo? É. Você não consegue ver, não termina. Parece ser bem fundo. Malditas crianças. Tá, ok. Caio. Beleza. Já sei que elas estão pagando tributo. É... Vão... Ok. De qualquer forma, deixa a daga. Porque vai querer. E eu vou dar uma volta. Eu quero continuar explorando. E tem uma porta aqui embaixo ainda. Tem. Nesse momento que você está explorando, você vê um garotinho descendo. De qualquer forma, eu ainda estou disfarçado. Dele. Uau. Imagina a cara do garoto. Ele vem até aqui e tal. Ele nunca vai vir. Vai até a caixa de brinquedos. Levanta a caixa de brinquedos. O que ele joga? Uma moeda? Oi? Ele joga o que? Lá embaixo. Tá, ele joga uma faca, cara. Tem uma faca aqui dentro. Ele pega a faca assim e guarda. No bolso. Das costas atrás dele. Você olha ele pensando assim. Esse é aquele cara grande de me pegar. Eu vou acabar com ele. Dessa vez eu tenho uma faca. E... E ele vai até a sua sala. E ele passa por cima da armadilha. Que ele sabe que tem aqui. Vem até aqui. Pega aquelas cadeiras. Uns banquinhos, sabe? Um monte de banquinhos. Volta. E sobe. Novamente. E vocês veem o garoto emergindo daqui com os banquinhos. Ele vem até aqui. Coloca os banquinhos pra vocês. E volta pra cama dele meio emburrado. Olhando feio pro musgo assim, sabe? Hã? Agora eu tenho uma faca. Ele tá pensando. Ele que se meter comigo. Eu tenho uma espada. Eu vi o moleque. Viu? Eu também você viu ele. Eu... 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 Dou uma desempanhada na... Na minha espada. Tiro um pouco dela. Só... Só mostra que eu tô com uma espada. Ele olha feio pra você assim, sabe? E ele tá um pouco assustado. Mas ele tá corajoso, cara. Ele tem uma faca. Agora ele pode... Você tira mais a espada. Ele vê que a faca é. Você tira mais... Você tira mais dessa bainha do que é o tamanho da faca dele, sabe? Já no momento. É. Eu fico em posição de combate. Caramba! Sossega aí! A moça vai até vo... A senhora vai até você. Tudo bem, meu senhor? Quer alguma coisa? O senhor está... Parece que aflito. O garoto é uma aliaça. Tá tudo bem. Bem, há algo que eu posso fazer pra algum de vocês enquanto vocês esperam o senhor Tilo? Eu vou dar uma piscadinha pra vocês. Um café seria ótimo. Ah, sim, sim. Isso eu já servi. Eu já servi o café pra vocês. Eu já servi ele. Então mais café, por favor? Você quer? Eu já servi. Tá aí na sua frente, Leon. Tá aí na sua frente. Os cafés. Os põezinhos. Ela é demais, sabe? Coisa bem simples. O... Teras. Você nota que a piscaralada tinha segundas intenções. Eu queria fazer um senso punitivo. Chamou ela de jovem senhora. Estamos aí pra isso. Você é filho do Agnars também, cara? Ele já pegou uma taverneira em outra cidade. Agora é a dona do alfanato. Uma mulher em cada porto, né? É. Você lembra que esse lugar era um bordel? Uhum. Ah, ela que era a senhora dona cafetina. Talvez ainda seja, cara. Isso que era o pior. Bem, minha senhora. Talvez a senhora possa... Nos entreter um pouco com suas histórias. Ah, mas é claro. Sabia que vocês querem um vídeo e ela vem até aqui. Não tenho tantas histórias entretences pra contar. O senhor Tilo é muito melhor que eu nisso. Bem. De uma forma ou de outra, parece que essa cidade tem famas interessantes. Como assim? Ficamos sabendo sobre uns tal de adagas negras? Ah, sim, sim. Ela dá uma desconversada, assim, sabe? Uhum. Bem, é de... E vocês devem saber a história. É bem notória, na verdade. Este local onde estamos era o antigo esconderijo dos adagas negras. Uma guilda de ladinos que morava aqui. Mas é claro que a gente já expulsou. E agora a casa é um orfanato. Bom, eu achei... Talvez essa seja uma opinião tanto quanto incomum. Mas eu achei essa história muito fascinante. Ah, é muito estranho, né? Uma casa que antes era... Uma guilda de ladinos... Se tornaram um orfanato. Pois é. Muito bom quando as coisas melhoram. Eu acho um tema tão irônico. Por que, meu senhor? Ora, antes era um lugar onde... Eram feitos os filhos. Agora é onde eles foram criados. E muitos deles nasceram aqui, meu senhor. Eu vou tentar jogar um verde para essa mulher. Eu fico imaginando... Para onde teriam ido todos esses ladinos. Bem, boa parte deles foram exterminados pela Glorious Reclamation. Ou presos. Alguns escaparam, é claro. Os ladinos sempre conseguem escapar. Pelo menos alguns deles. Pois é. Dá para tentar perceber se ela percebeu o meu verde. Ou se ela está só desconversando mesmo? Olha... Você quer passar uma mensagem falsa para ela, né? Você tem que falar um bluff. Ela tem que passar um sense motive para isso acontecer. Às vezes a pessoa não percebe. Ela tem que passar um sense motive. O DC não é o DC do seu bluff. Ela não é o DC menor, sabe? Ah, tá. Mas ela percebeu, sim. Uhum. Vocês querem tentar, tipo... Fazer ela falar. Se ele faz isso como? Diplomaticamente? Mas tem... É... Diferente. Eu estou tentando fazer isso por... Eu estou tentando fazer isso por... Eu blefando, para não dizer que eu estou aqui atrás de ladinos e ela também não se comprometer. Beleza. Pode rolar bluff. Eu estou mentindo que eu estou mentindo, mas eu não sei se eu estou mentindo para mentir. É... Está aqui no cantinho, até. Puta merda. Caramba. Beleza. Eu menti tão bem que até eu acredito. Meu senhor... Ahn... Ela olha para vocês... Que Leon. Pode me chamar de Leon. Armados, armadurados, aí e tal. Ahn... Digamos que... As pessoas que antes comandavam o local ainda estão na ativa. De certo modo. E eu fico imaginando o que... Quatro adoráveis cavalheiros poderiam fazer para encontrar essas pessoas. Wink, wink. Os quatro? Ai, ai. Só um segundo. Bem... A verdade é que existia uma passagem secreta aqui em nosso orfanato Que os adagas negros usavam para ir e vir da cidade e fazer os seus atos ilícitos. Entretanto, a Glorious Reclamation tapou essa saída. Destruiu o túnel. De maneira que é quase impossível alguém passar por lá. Mas os adagas negros ainda usam os túneis. Devem ser outras entradas para os túneis deles. Certamente existem. Eu não disse que era uma história fascinante? Eu vou mandar uma mensagem para o Dalek dizendo isso. Eu aviso... Para o Peppa que o garotinho acabou de ganhar uma faca. Eu aviso para o Gruguelis que o garotinho acabou de ganhar uma faca. DaLek, você está investigando aí, assado, com cuidado. Você anota... Pegadas. De barro. Muito parecidas com o que vocês encontraram lá na... Na casa do Barão. Entrando por esse alçapão, onde você mesmo entrou. E indo até essa porta aqui. Essa porta provavelmente deve ser... A porta. Vou dar... Deu para escolher... Analisar ela com cuidado? Como assim? Ter que ter imperception? Ou qualquer coisa do tipo? Ter que ter a gente dar aada assim? Tá, eu... Cara... É. Você examina essa porta com todo o cuidado do mundo. Você pega uma lupa assim, sabe? Você tira uma lupa e começa a olhar para todos os cantos dela. Tipo, joga um... Pega aquele pozinho branco e joga em cima, sabe? Tipo de CSI. Mas, cara, ela não tem nada. Parece que é uma porta normal apenas. Tá trancada? Não. Só bem. Apenas encostada. Devagar. As pegadas são recentes? Não, né? Não. Até em dois dias, no máximo. Entrando com cuidado. Você entra com cuidado aí. Você olha aí. E as pegadas continuam. Em direção a essa outra porta. Essa sala... Ela é uma sala vazia, aparentemente. Não tem nada aí. Salva algum outro balde no canto. Uma vassoura. Parece que é uma sala vazia. Aparentemente, ela era usada para alguma coisa no passado. Hoje em dia não sai mais para nada. Ok, próxima porta. Cara... Você vai examinar ela com cuidado também? Ela parece fechada? Ela... Ela parece emperrada, na verdade. Emperrada? É. Você não consegue abrir ela sem fazer força. Ela parece que tem algum dispositivo, alguma coisa que... Posso acionar alguma armadilha ou algo assim? Você procura armadilhas nela. Com cuidado ou não tem cuidado? Com cuidado. Então, você já foi uns 5 minutos procurando armadilha. Você procura armadilha com cuidado aí na porta. É, a pessoa está tomando café lá em cima. Está de boa. Olha e tal. Dá uma batidinha aqui. Lame as perguntas da porta. Aparentemente não tem armadilha. Ela só está emperrada. Dá para ver do outro lado? Tem alguma fechadura? Alguma coisa assim? Não tem. Tá, eu dou uma procurada no resto da sala. Tipo, ver se tem alguma porta secreta ou algo do tipo. Você não vai examinar nada na sala. Você vai gastar um bom tempo aí fazendo isso com cuidado. Mas você não acha nada. Aparentemente a sala realmente vazia. Ela disse para alguma coisa no passado. Mas atualmente serve mais para nada. Beleza. Bom, se não tiver mais nada aqui embaixo mesmo. Nada que eu conseguir encontrar. E se eu não conseguir abrir a porta de qualquer forma também. Eu vou dar uma volta lá fora. Beleza. Assumo a aparência de outra criança. Porque eu não quero encontrar com o garoto de novo. Eu não sabia que ele estava aqui. E vocês estão aí conversando com a senhora. Tipo, passou-se, cara. Nem meia hora que vocês chegaram aqui, sabe? Tipo, agora deve ser meio dia e meio. Mais ou menos. O cara só vem aqui à noite, segundo a moça. Eu estou meio entediado. Já estou indo para cima. Já... Como que está a iluminação? Estou esperando ter alguma resposta do Alec. Enquanto isso, eu estou fazendo um tempo aqui. Como que está a iluminação lá dentro? Oi? Como que está a iluminação aqui dentro? Ah, e está tudo aceso. Nessa parte aí. Eu mando uma mensagem para o Peppa. Talvez eu precise de alguém forte aqui embaixo. Eu espero que vocês irem embora. Eu vou falar para a senhora, então. Bem, muito obrigado por toda a sua hospitalidade. Eu acho que voltamos à noite para encontrar com o Sr. Tilos, então. Às vezes era o Sr. Tilo que estiveram aqui. Muito obrigado novamente. A senhora conseguiu nos entreter bastante. Obrigado. Vai ficar feliz assim. Wink, wink. E assim a gente vai embora. Diga para o Sr. Tilos que você foi uma excelente anfitriã. Eu tirei, muito obrigado. Uma anfitriã, uma anfitriã. Uma anfitriã. Podem sair para eu fechar a porta. Podem sair, podem sair. E aí, Dali? Eu não consigo sair. As pegadas que haviam lá na casa. Puxei meu papel nessa aqui. Elas existem lá embaixo. Pode ser que seja outra. Não sei exatamente onde é a lista, mas... O local para onde elas estão indo é meio suspeito. Só que a porta está meio emperrada. Eu não consigo abrir. Eu tenho um pé de cabra. Talvez funcione. Vamos lá. Eu tenho uma ferramenta. Vocês também tem um ariate. É. O nome dele é... Gaelius Teras. É. Eu acho que o pé de cabra faz dano barulho. E eu falo para eles não se espalharem. Eu aponto onde tem armadilhas. Ok. Tá. Beleza. Vocês entram nesse alçapão aí. Agora vou... Usar o flash para poder dar vocês para a outra sala. Pronto. Ele vai ter para lá. Oh, que combinei. E Gregory, você que... Gregory, na verdade. Você que pegou o pedaço de papel e pegou a bota lá do negócio. Cara, encaixa perfeitamente. Você achou a princesa. Você achou a Cinderela. Sabe? Perfeitamente. Achamos a Cinderela. Justamente isso que eu ia falar. Ok. Quem que é o fortão aqui do grupo? É o Gaelius, né? Cai. Eu estou aqui atrás. Disfarçado do moleque de novo. Eu peguei minha... Ferramenta para todos os propósitos. Deixa eu ver qual é o nome dela bonitinho. Ah, explicando basicamente a ferramenta que você desformar em qualquer ferramenta mundana. Operando ela. O nome disso aqui. Canivete. É, é um canivete marjo basicamente. Só que pode ser com coisas um pouco maiores. Enfim. É um do Gaelius assim. É o Cabra? É tudo teu. É Travelers N2. Que é o nome do bicho. A ferramenta é mágica. Ela vira sempre a versão Masterwork da ferramenta. Uau. Bem, é essa porta aqui da frente que está emperrada. Não, essa aí. É essa que vocês estão aí de boa. Quem vai tentar quebrar? Qual o Gaelius? Deu pé de cabra na mão dele, assim, do dobreto. Eu estou aqui atrás para vigiar, caso alguém desse. Beleza. Rola a força. Pé de cabra dá bônus de mais dois? Eu não lembro o que dá de bônus. Não, pé de cabra. Acho que dá um bônus bom, né? Eu não lembro o que dá de bônus. Ainda mais OP. Não, deve ser muita coisa longa. Bem, se posicione aí na sala como vocês não querem ficar mesmo e rola a força, Gaelius. Como é que chama pedra de cabra em inglês mesmo? Crowbar. Crowbar. Ah, foi bom. Mais dois e isso só. E os bônus? Mais dois. E se for OP? Mais dois só? Ah, não sei se tem crowbar, obra-prima. Ah, se tiver, vai dar mais um. Vai ser mais três. Olha, você força o negócio aí. Cara, está bem difícil. Talvez você precise de mais uma forcinha. Mais uma mãozinha. Eu posso enfiar a cabeça aí e abrir na porrada? Você pode tirar a espada ou até atirar o martelo e bater. Aqui a gente queria ser um pouco mais discreto. Ah. Você não precisa chamar todas as crianças aqui embaixo. O que? A porta é feita de madeira. Madeira? Será que se eu usar torcer a madeira, eu posso quebrar ela? Provavelmente, você pode. Mas a ideia não era ser discreto? Você não vai fazer um... Ah, mas tá lá. Tipo, é só tentar de novo, gente. Não foi nada demais, ele só falhou. Não, faz de novo. Você não quer tentar mais, não? Assim, né? Faz mais força. Não dá para o Guedes ajudar também? Usa suas costas. Dá para ajudar também, né? Dá, dá para ajudar. Então vai lá, se for ajudar ele. Ele vai precisar de bastante ajuda. Força. Cara, sai daí. Dá essa ferramenta para mim. Você joga o Guedes para o lado. Pega a ferramenta e... PÁ! Dá uma na junta da porta, assim. Abre essa porta. Tira somando as peras, né? Se ele se mate. Faz força com as costas. Pé! Pereza. Cês dão para uma sala cheia de coisas jogadas. móveis, pedras, ou estranhas coisas jogadas. Podem entrar, podem ir. E não fez muito barulho. Bom, o pessoal parece que... Grigori, tem um caixão destruído aí na sua frente, com um esqueleto dentro. Ei, espera, o que vocês estão fazendo? Deixa eu ir na frente. Hum, essa era a arma da armadilha. Do meu jeitinho. Bom, ok. Vai lá, especialista. Não, pode ir na frente. Decida-se, homem! Eu vou procurar a armadilha, vai. Beleza. Cara, botei uma na minha capinha mágica, deu um tapinha nela assim, é Detract Secret Doors. Beleza. Qual é a área de alcance disso? A grande, né? Não sei, deixa eu olhar aqui. Não deve ser pequeno, acima de um minuto. Deve ser 30 hits, provavelmente. Aí eu sei que tem um tempo de duração que você fica detectando. Não sei, 10 minutos por nível, alguma coisa assim. Eu acho que ela funciona igualzinho a magia de detectar magias. No segundo turno você sente se tem portas ou não. Tem, tem portas. Ok, vou procurar. Aí no segundo turno você sabe exatamente a localização de cada uma delas. É aqui. A pegada trava no caixão? Oi? A pegada para onde? Cara, esse local aí tá cheio de lama. Então aí é difícil de você conseguir pegar as pegadas. Tá cheio de lama aí, sabe? Tá, eu vou entrando com cuidado lá e procurando amedilhas. Tem uma porta secreta ali no fim da sala. Beleza. Parem todo mundo. Parou. Parou que fodeu. Ninguém se mexe. Ainda bem que eu não entrei. Eu fecho a porta. Cara, surge do meio das sombras da sala. Uma forma estranha. Vai ter que matar mais alguma coisa hoje. Quer dizer, alguma coisa hoje. Caralho, um espectro. Mas isso é outra campanha. Caralho, do meu lado! Nossa! Cês tão vendo? Isso aqui. É um espectro, não o espectro. Isso foi uma armadilha, cara? Não. Isso foi uma criatura. Caralho! Tipo... É uma criatura meio translúcida, feita de ectoplasma enegrecido. Que levemente lembra uma mulher cadavérica, com os cabelos longos... o olho vermelho assim. Ossos por todo lado. E ela surge assim. UOOO niceria! Que isso!!! É religion. Mas eu vou atacar uma das pessoas na sala, um Dalek, dois Grigori, três Elyon. Grigori. Então, ela aparece do nada, e é bastante surpresa isso, porque ninguém percebeu ela, porque ela tá invisível. E ela vem e te toca. Ela enfia a mão no seu peito, assim, enquanto você sai de toque. A maioria das minhas defesas é toque mesmo, só que é toque surpresa. É, toque surpresa é 10, pra você ser, ah, então. Surprise, touch. Por que você tem deflexão? Não tem deflexão, não. Em todo caso, provavelmente você não vai ter mais que 15 de deflexão. Eu te causei 8 de dano, e 2 níveis negativos. Ai ai. Isso dói. Tem teste com deflexão? Não. Em nível negativo não tem teste. Você toma e depois tenta recuperar. Você toma e chora, meu amigo. Então, vai lá na sua ficha, tem um local pra chamar. Chama-me de Drain, eu acho, se eu não me engano, na ficha. Coloca 2 lá. Você sente ela tocando em você, e a sua vida sendo sugada pra ela. Você vê o rosto dela ficando corado, assim, ela pegando um porzinho a mais. Enquanto você vai murchando, murchando, a vida vai saindo do seu corpo. Agora pode enrolar a iniciativa. Ah, que bondade da sua parte. Eu posso armar as crianças lá de cima pra ser vídeo bait? Eu preciso de uma música melhor, essa música não tava boa. Não sei se essa aqui tá boa. Caramba. Vamos lá. Tá faltando musgo. E a criatura. Iniciativa. Mas eu tô... Não vem de poder. Pode rolar, você tá mais do outro lado. Falta só a criatura agora. Caralho. 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 Enquanto ela é igual. Tô surpreso, tá? Cê não agiu ainda. Ah, tô surpreso, então. Cinco de dano e mais dois níveis negativos. Nível três, o Greg Grigori agora. Quanto tempo você chegou no zero? Morre, morre. E provavelmente no espectro. Exato. Ele volta como espectro. Oh, shit. Sai daí. Beleza, anota aí seu nível negativo, anota seu dano, e agora é você, Dalek. E saber que surgiu uma criatura de sombras lá e tá sugando a vida do Grigori de canudinho. Eu entro em stealth. Eu venho pra cá, pro lado dela, mas eu tô em stealth. Eu espero que ela não me veja. Beleza. E eu não sei se essa porra toma sneak attack ou não, mas descobri se alguém quiser flanquear. você vai se enfiar aí, você vai passando por aí. Você tá... aqui é luz normal, né? Então você consegue dar ride in play sight, teoricamente. É isso que você tá fazendo? Não sei, tipo, é luz normal aqui? É, tem gente que tá com luz aqui. Então sim. Porque senão você não tem que se esconder, né? Então você tem... É quanto, ride in play sight? É menos 10. Então é 32. Se ela percebe você... Eu não sei quanto eu tenho... Ah, falei 3 no dado. Até eu tenho bastante perception, mas 3 no dado, 3 no dado. Grigori, sua vez. Ok. Você tá se sentindo muito fraco, cara. Ela sugou muito de sua vida. Minhas habilidades funcionam normais fora isso, né? Se tiver alguma que depende de nível, só tem 4 níveis a menos. Mas sim, funcionam. Deixa eu ver. É tipo assim, uma coisa que eu ganhei com 1 nível, eu não perco. Não, não. Ela só funciona 4 níveis a menos. Por exemplo, sei lá... Gêner o energy do clérigo, por exemplo... Se basear no nível pra fazer as coisas... Isso, isso. Vou usar... Como é que chama se quiser? Side step. Side step, você vai dar um passinho pro lado. Sai correndo. Aaaaaaah! Falc, cadê você? Me cura! Tô lá tomando chá, provavelmente. Cê pensa assim... O que será que os meus servos estão fazendo agora? Se eu tomo um chazinho, cuidado levantado, assim... E volto a ler o livro. Faz knowledge pra saber dessa criatura, por favor. Esse aqui, ó. Um TPzinho. Eu gasto um pontinho do... 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 Beleza. Ah, tá. Você dá uma... Dá uma coisinha aqui... E daqui eu vou pra cá. Beleza. Pera aí. Eu vou ter que passar na porta aqui, né? Não consigo arrastar. Como isso é só uma ação de movimento pra usar... Eu vou tentar dar um tiro no espectro ali. Beleza. Então você usa a cidade pra se... Tô como a ver... É... Falando aí, se eu rodei o teste de... De conhecimento religião, não sei nem quanto que deu. Ficava em cima. Quanto que foi? 22. 22. 22. Bem... Isso é... Um morto vivo... É... Incorpóreo. Como um fantasma. Então tem todas as... As... Coisas fortes e fracas de fantasma. 22, né? Cê quer saber... Como funciona o ataque dele e como funciona a resistência dele. Tem que ter mais uma pergunta. Pra defesa dele. Beleza. Ah... Ele é vulnerável a magia de ressurreição. E a magia... E fica fraco com a luz do sol. Não magia daylight, a luz do sol mesmo. Daylight não afeta ele. Dá pra saber se ele enxerga no escuro? Provavelmente. Os mortos vivos enxergam de maneira geral. Com o morto vivo ele não deve enxergar. E ele provavelmente não toma sneak attack, né? Então... Ele só toma sneak attack se sua arma for ghost touch. Não, então eu não toma. Isso é coisa de... Espectrais. Não fala? Espectrais. Espectrais. Uhum. Se eu fosse good... Eu podia fazer minha arma virar ghost touch. Eu acabei na arma. E vou tentar dar um tiro nela. Ok. Já movimentei, então é só um tiro normal, né? Uhum. Bem, tem um teras na sua flint, tá? Então você tem cover, mas você ficou crítico no dado. Bem, ele não toma crítico porque sua forma foi se espectrar, mas acertou o dano. Você causou... Dois de dano nela. Tipo... Dois de dano. Sua flecha atravessa ela. Você vê a flecha atravessando e no muito que ela bate nela, parece que tem um pequeno distúrbio assim na forma dela. Leve e atravessa ela. Você percebeu que talvez ela tenha ficado um pouco menos translúcida do que ela. Um pouco menos materializada do que ela é. Ela perdeu um pouco de ecloplasma. Mas foi mínimo. Gellius. Sua vez. Tá. Ataque comum funciona isso aí? Só armas mágicas. Ou só armas mágicas. Funciona. Só tem... Só um dado ano inteiro. Eu posso me mover quanto e atacar? Eu posso me mover... Acho que vinte, né? Vinte. Eu não sei se eu não vi vinte ou trinta. Eu não lembro mais como tá a sua ficha. Mas é quanto sair se eu não vi atacar. Cê não tem problema nenhum. Tá. Vou pra cá. Ah, legal. Foi. É, foi o primeiro, Kai. Beleza. Dezoito ali, né? Beleza. Cara, cê ataca ela. Mas ela esquiva da sua espadada. Teras. Beleza. Eu... Não sei se isso vai ser muito efetivo. Mas eu não posso fazer... Glow Stead. Mas eu posso fazer Disruption. Na minha arma. Então eu... Custa quantos melhoramentos? Só pra saber. Dois? Um, acho. Posso colocar na arma de alguém, se quiser. Eu canalizo... É... A minha energia... De... Profana. Pra transformar minha arma numa arma destruidora de Undeads. Uia! Eu não faço o que faz. Mas vamo lá. Bota na minha ou no Teros. Basicamente... Se eu acertar ela... Ela tem que fazer um... É, não deve ser 14 de Will ou ser destruído. Caramba. Vai que, né? Bota tudo no Teros. E aí, vamo bater nela. Infelizmente eu não vou me buffar nisso, mas... Vamo lá... Ataque, 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 ataque... Deixa eu ver... Ó... Esse aqui... Ralei mal por baixo. Nossa, eu falei a mesma coisa que eu queria. Cê vai bater nela e ela esquiva do seu ataque. Do seu ataque. E Leon, sua vez. Eu vou... Dar um passo de ajuste pra cá. E o meu mais incrível golpe. Médico me saiu. Pior que funciona bem contra o fantasma. Toma a dana inteira. Toma e fica quieto. E você levanta as mãos. Dispara uma rajada de energias mágicas na criatura. E ela toma 3 e fica quieta. Ah, agora ela percebeu que um de vocês é capaz de feri-la. Não, não é não. É mentira. Então ela... Vem pra cá. Ataque de oportunidade, os 3 aí. Ok. Cara, a gente vai dar trabalho pro Max, né? Ou não. Caralho. É que ela não tá mais crítico, né? Pra você... Ah, eu tenho... Pra entender a cor nem? Sim. Então ela passa pra nas falhas também. Esse aqui. Nossa, Delis. O Guedes machucou. O... Delis machucou. Ahn... Então você causou... Vocês causaram isso aqui dano, não? Foi um belo dano, pra falar a verdade. Ela tem que fazer um teste CD14 de Will. Pessoal do chat, rola pra mim um D20. Eu tenho 11 de Will. Se você rolar em tudo... Pira um, por favor. É isso, né? Um, dois... Três, não. É. Um, dois. Role em um D20 aí. Se você saiu em um D20, a bicho morre. Que é a maneira mais anticlimática possível. Role em um dado aí, por favor. Seis. Seis. Ela toma a martelada. Ela vê... Ela sente essa energia destruidora de mortes exclusivas. Essa energia do plano... Energia positiva. Ela fica assustada com isso. E ela olha pra você inteira assim. Bota a mão no olho pra você dizer, Se é o próximo, sabe? Se é o próximo. Beleza. Ela vem até o Leon. E... Incorpora o Tote nele. Uououououou. Ela toca em você e Leon. Você sente a sua vida sendo sugada por ela. Você toma 7 de dano e 2 níveis negativos. Bosta. Tudo é certinho essa. Quase é certo. Essa criatura não deve ter muitos amigos. Imagina. Dalek. Sua vez. Ela cria os amigos dela. Eu vou deixar pra agir depois do Leon. Grigori. Sua vez. Ahn... Caçam? Oi? Caçam? Não. O que eu vou fazer? Ela tem curva pra você, mas consegue atirar. Beleza. Ahn... Tiro rápido. Apesar que... Vou pegar minha... Minha arma. Vou encantar ela com... Cadê meu? Legacy Weapon. Vou deixar ela... Ghost Touch. E... Bane. Undead. Beleza. Que tipo dela. Então você tira o seu arco e começa... Aquela energia espiritual nela pra ela destruir espíritos. Gelius. Sua vez. Quem que você colocou? Coloquei Ghost Touch e Bane. Mas você tem que trocar pra fazer isso? Ou é... Na distância? Não. Eu posso fazer isso... Como assim? Você tem que trocar na arma ou você pode fazer isso? Eu acho que ele fez isso no próprio arco. Eu acho que ele fez isso no próprio arco. Deixa eu confirmar se eu não precisar eu jogar na arma de alguém. É, eu achei que era na sua arma a princípio. Olha aí por enquanto. Bem, Gelius. Vai lá. Ah, o Gelius atacou. Duas espadadas no bicho. Tuas duas espadadas... Não achucou, cara. O melhor é que eu vou fazer melhor ainda. Acho que eu vou dar outro TP e vou jogar na arma do... Quer ver? Me deu uma ideia boa. E quem você vai fazer? Vou gastar. Vou dar outro side step. Deixa eu ver quantos pouco. É bastante. E vou colocar Ghost Bane e coisa na arma do Gelius. Oh, rapaz. Então, o Gelius é o dano inteiro. Cara, e o Gelius? É Ghost Touch o que mais? Bane? Bane. Bane. É. Eu sou doido. Rola mais 4d6 aí, o Gelius. Ok. Foi melhor, foi melhor do que eu esperava. Você pode ser destruído. Pelo ano que se rolar, você destrói. Tem que calar bem alto os dados. Não, foi alto, mas nem tanto. Cara, e o Grigori? Tipo, ele... Desaparece assim. Aparece assim. Aparece você, Gelius. Ele toca as suas armas. Você sente a energia psíquica e espiritual. Tomar conta da sua arma. Começa a vibrar assim, sabe? Tem uma áurea toda roxa em volta dela. E você ataca o fantasma duas vezes. Cara, diferente de atacar no momento que a arma atravessava ele como se ele fosse, tipo, um existisse. Um vapor. Dessa vez, parece que você está batendo em um corpo mesmo. Você bate assim. Espirra a hectoplasma da criatura. Ela ruge de dor. Pera, sua vez. Eu vou tentar finalizar ela. Você deu até a oportunidade de ver o que você fez aí, tá? Ah, é que eu fiz um negócio reto, mas eu poderia ir por cima aqui assim. Como? Eu poderia ir por cima aqui. Ah, então tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você poderia ter feito uma... É que eu só arrastei, mas eu poderia ter feito isso. Tranquilo, 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 de boa, de boa. Gastei os dois. Gastei os dois. Eu vou ter que passar uma esponha de coração. Vamo lá. Gastei um. E você desce uma retada na cabeça dela. Grita assim e explode em ectoplasma, tudo quanto é lado. Não está mais aí. Só dei aquela tossida. O problema é que é duas semanas para eu ficar bom e quatro para o Grigory ficar bom, não é? A não ser que use restauração. É que a restauração normal é uma por semana. É. Você pode usar a magia mais forte, né? A Greater Restoration é mais cara, mas aí ela... Você não existe tem nível. Eu acho que não. Esse nível eu acho que é temporário, por enquanto. Ah, é temporário? Por enquanto é temporário. Se vocês não passarem no teste à noite, vira permanente. Mas por enquanto é temporário. Aí dá para usar só a magia. E aí... Se for temporário aí dá para recuperar mais rápido com magia. Você não tem, né? Preparado? Eu? É. Olha pra minha cara, vê se eu preparo alguma coisa de cura. Talvez o Vax tenha alguma coisa, ou o Scrawl. Ou o Fox. Tem que ser um Scrawl mesmo. Vê se eu não tem nada, mas só tem varinha de cura. Não tem nada. Engraçado que quem matou o espectro foi o Stefan. E bem... E tipo... Tem um monte de móveis aí que são móveis bastante comuns de um orfanato. Camas... Cadeiras... Tecidos de cozinha... Mas tem um fucking caixão aí com um esqueleto dentro. E um caixão chique, cara. Daqueles... Cheio de detalhes da rocos em volta. Sabe? Provavelmente deveria ser ferrado em ouro, mas normalmente não é mais. Um caixão chique. Eles já estavam prevendo que alguém ia morrer. Ahn... Destruído. Sobrou alguma coisa do caixão? Alguma coisa útil? Olha, tem um corpo aí dentro. Você começa a puçar no corpo, você encontra duas coisas. Primeiro, uma placa de bronze com um nome. Possivelmente o nome da pessoa enterrada aí. E eu tenho que achar o nome da pessoa, só um segundo. Um scroll de restaurante depois. Não sei quanto dinheiro eu tenho. Ah, e eu entrego pro William a pena também. O nome dela... Não sei o que que é. É uma feather token. Ah, tá. Deixa eu voar. O nome escrito nessa placa é Melanie Voldrin. E tem uma data embaixo de mais ou menos 400 anos atrás. Então... Essa pessoa morreu há bastante tempo. E você fuça dentro do caixão. E aparentemente essa pessoa tá usando algumas joias ainda, sabe? Esse esqueleto aí. Tem aqueles com brinquinho, colar, assim, sabe? E o total de joias no corpo dela vale 900 GP. Colares, anéis... Ô, Caio. Essa criatura pode voltar. Alô? Alô? Não sei. Ah, tá. Vocês também não sabem, mas eu também não sei. Então... Às vezes eu sei, hein? Ah... Tanto que você falou, não. Olha, Steph, você ainda falou lá. Teras, Gregory, vocês que manjam das coisas. Por acaso a criatura que atacou a gente era essa pessoa aqui? Ah, não sei. Deve ser. Talvez. Como é que os espectros surgem? Bom, em todo caso, ele deu um chute nesse esqueleto pra ele dar. Então, quando você tá jogando Jade Reed, gente... Eu tô com o duro pra dar um personagem. Bicudei o creme do bicho pra longe. Você vai ver o cabecê rolando, assim... Normalmente... Depois você fala. Normalmente os espectros surgem quando alguém profana os cúmulos deles. Você tá chutando? Não. Ah... Anyway... A gente profanou pro Mubakows, 900 HP. É... Ela profanou a gente primeiro, então? Ela profanou o Grigori. Ela me profanou, eu me sinto sujo. Vou pegar um bonequinho e apontar onde ela me tocou. Cara, eu vou lá pegar um bonequinho pro Grigori. É, tem boneco, não. Ela me tocou aqui. E chega o Dalek com um bonequinho de pano pra você, Grigori. Toma. Ela me apontou aqui. Ela me tocou aqui. Pessoal, tem uma passagem aqui. Bem, tem uma cômoda aí, basicamente. Vocês tiram a cômoda da frente e lá tinha uma passagem secreta. Um pequeno túnel. Que começa a descer. Seguindo e procurando armadilhas e espectros. Tipo, você anda, tipo, menos de 5 metros aí. E o túnel tá totalmente desabado, solterrado. Pedras e mais pedras. Da frente foi explodido o negócio aí. Ele foi explodido, mas tem alguma maneira de se passar por aqui ou não? Facilmente, não. Parece que ninguém usou isso ou tá fingindo que tá tampado, né? Olha... Bem, menos que seja uma ilusão muito boa, você acha que ninguém passou por bastante tempo. As pegadas eram recentes? As pegadas não vão até aí. As pegadas chegam até aquela sala e eles aparecem. Então, as pegadas daquela sala. É, eram dois dias atrás. Se quer uma notícia boa, tem uma pá. Ah... Você até encontra a bota aí que foi fazendo fazer aquelas pegadas. Alguém tirou a bota e entrou na sala? Alguém foi até a sala e tirou a bota, basicamente. Deixou a bota aí. Ou alguém tá tentando culpar os caras? A passagem tá desabada, mas tem botas aí de alguém que entrou aí. Isso. Não, não. Essa sala... Pra ver essas pegadas aqui. Alguém entrou na sua sala com as botas e deixou as botas aí nessa sala. Essa sala é um grande depósito com tudo tipo de coisa pra imaginar. Roupas, botas, armários, cadeiras quebradas. É, eu peguei a bota e segurei um minuto. Eu sei qual foi a última criatura que usou em 24 horas. Tipo assim, a descrição da criatura. Se é raça, cor de cabelo... É um Halfling. Não, desculpa. É um Typhling. Errei. É um Typhling. É um Typhling adulto. Humano. Humano. Homem, adulto. Me escreveu pra você o Typhling aí. Houve chifrinho, bigodinho... Não, eu escrevi pra eles que jeito que foi a última criatura que usou essa bota. Tipo, ele basicamente toca a bota, né? E ele começa a visualizar a criatura. Ele toca na bota assim. E tipo, acha os olhos e começa a ver na cabeça dele a pessoa andando por aí, sabe? E você vê um Typhling. Pele vermelha. Chifres parecidos com o do Dalek de bode, assim, sabe? E ele tá aí com a bota no pé e na mão dele segurando o que parece ser um saco cheio de coisas. Ele senta aí, coloca o saco no chão e tira a bota. Quando ele tira a bota, parece que você volta assim ao normal e você consegue reconhecer facilmente a pessoa. Se você visse ela na rua. Já temos uma descrição do cara. A gente já pode ir embora. O que ele veio fazer aqui? Até essa sala em específico. Hum, talvez tenha mais alguma coisa que a gente não viu. O caixão parece que foi quebrado faz tempo. Isso não dá pra saber. É. É, dá pra ver se a quebra tem mofo e se não tem, né? Os pedaços quebrados. Não, o caixão em cima dele tem mofo. Ele tá todo cheio de mofo. O caixão é bem velho. O caixão tem mais de 400 anos. Então, nem sei como é que tem um caixão aí, né? Não, mas era boa. Tratada magicamente, coisas assim. Eu queria dar um search, alguma coisa, porque eu acho que por aqui acabou, né? Eu não sei que alguém mais forte queira cavar o túnel de volta. Hum, eu não acho que isso vai ser uma coisa muito prática. Hum, também acho que... Cadê o Maldor pedras quando a gente precisa? Kai, tem alguma... Algum mecanismo, alguma coisa que... Posso ativar alguma coisa por aí? Tipo, as pessoas procuram na sala e não acham nada para isso que eu te falei. O caixão, as joias no caixão e imóveis quebrados. Sala anterior é a mesma coisa. Mesma coisa. Bom, fora isso tem... Uma caixa de brinquedos aqui do lado com fundo falso. Que... Com um buraco que leva até... Algum lugar bem pro fundo. Imagino que isso... Bom, deve ser utilizado pra enviar coisas lá pra baixo, mas... Como chegar lá embaixo aqui é o problema. Vocês ouviram que ela falou que precisa de uma coisa lá em cima, lembra? Ela falou pra vocês. Eu não tava lá em cima. Como é que é? E... Mas eu disse pra você... Que tinha um túnel aqui... E que... Ele tinha sido explodido e que existiam outros túneis, talvez, em outros lugares. Sim, mas... Ah, ok. A gente podia também pegar agora que a gente tem esse vídeo aí. A gente pode pegar a véia e forçar a falar o que ela sabe também. Não precisa mais ser bonzinho. Ah, talvez ela conheça pelo menos o cara. Eles querem aparecer lá em cima então? Falar com a véia. A gente pode fazer isso de dois jeitos. Ou a gente sai daqui andando normalmente por dentro da casa. Ou a gente bate na porta de novo. A questão é... O Fox disse que não era pra gente chamar a atenção necessariamente. Se a gente começar a briga no alfanato, as crianças vão espalhar que nem louco. É. Ah, então vamos embora então. Vamos lá conversar com ele. Eu até tava precisando de... De uma ajuda espiritual, né? A gente sempre pode trancar a casa e matar todo mundo. Mas... A gente pode matar todo mundo também. Mas não é uma coisa boa sendo... Vendo as patrulhas da cidade. Mas eu não ia matar aquela véia. Eu não sabia. Bem, o que vocês fazem? Vocês votam até o Fawkes? Eles matam a véia? A gente ainda pode ir no mercado negro hoje, né? Vocês chamam o Fawkes matar a véia? O que vocês querem fazer? Eu tava precisando de um... De um scroll de restaurante. O Gregor tá precisando de um Mandade. É, seria bom talvez tirar o dia pra descansar e ver se recupera desses problemas aí. Uhum. Porque tipo... Dependendo do que a gente for enfrentar... Se a gente for enfrentar... Se a gente for enfrentar... Realmente uma guilda de ladino... Vocês vão precisar estar inteiro. Ah... Eu quero ir no mercado negro... Ver se eu consigo achar alguma coisa. Eu ia lá comprar um scroll, na verdade. Você vai procurar um scroll de... Do que? De restauration? É, a gente vai procurar um scroll de restauration lá, velho. Tá precisando. Se as coisas costumam ter... Na igreja. Geralmente. Não, vamos procurar. Você tá precisando também, né? O... Leon. Tô, tô sim. Então vamos procurar, velho. Antes de voltar. Beleza. O dia inteiro meia na frente. Beleza. Então vocês vão procurar... Scrolls enquanto as da galera vai até o Fawkes. É isso, né? Pode ser. Basicamente. Beleza. Bem. Fawkes. Você tá aí. Tranquilo. Quando... Três dos seus... Associados chegam até você. Quais três? Dalek. Ahn... Teras. E Gellius. Os mais... Os mais antigos. Ahn... Vocês mataram os outros dois? Isso dá problema no contrato. Não. Eles quase morreram. Por... 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 Ah... Surgiu uma criatura das sombras lá. Um... Fantasma. O que quer que seja aquilo. E saiu tocando eles. Eles ficaram murchando. E... Agora eles tão procurando cura. O que quer que vocês descobriram? Ahn... Provavelmente o... A guilda lá. Ela ainda tá ativa. Eles usavam túneis... Sobre a cidade. E a... Various Reclamation quando invadiu. Bloqueou a entrada de alguns desses túneis. Pelo menos a entrada principal que era conhecida. Que era no atual orfanato. Mas que possivelmente ainda existem outros túneis espalhados por aí. Que eles tão utilizando. Fora isso... O orfanato em si foi utilizado recentemente. Por um... Tiflin. 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 E... Só que a casa em si. O orfanato não... Por mais que as pegadas tenham indo em direção a ela. A gente não conseguiu encontrar... É... Nenhuma entrada. Nada que pudesse levar pra um esconderijo lá dentro. Existe uma senhora lá no entanto. Que o pessoal conversou com ela. Que acho que seria... A dor. A... A antiga dona da... Do puteiro mesmo. E... Aparentemente ela sabe de algumas coisas. Mas... Aí eu já não sei. Quem conversou com ela foi o pessoal. Ok. Então... A mulher é o dono do orfanato. Isso. Tá certo. A mulher ela é... Na verdade a... Aqui tá uma conta do orfanato. O dono é o... É... Eu tô perguntando pros outros dois. Que tão aí junto com o Dalek. Na verdade... O... O bardo lá. Não sei das quantas. É quem realmente é o dono. Mas... Ele só chega de noite. Hum... E alguma chance do bardo ser o Tifri? Sempre. É... Custava entrar no orfanato novo. Perguntar como é que era o... Eu não sei. Eu... Eu... Só tava procurando uma deles. A gente vai ter que voltar lá de qualquer forma. A questão é que... A gente tá com... Duas baixas no momento. E se a gente for realmente invadir algum local... Pode ser complicado. Por que que essas baixas não vieram pra cá? Eles queriam comprar scrolls ou alguma coisa do tipo. Ainda existe alguma igreja na cidade? Tem duas. Sim. A igreja de Asmodeus tá inteira ainda. E tem uma catedral de amedalha. Que joio. Mas... É... É... A gente ouviu os síndromes da igreja de Asmodeus... E... A igreja de Asmodeus não foi... O que? Ah... Beleza. Não sofreu nada. Bom... Pelo menos que a gente viu por fora, né? Ai... Achem... Achem as duas baixas então e me encontrem na igreja. Ok. Ok. É... Procurando as duas baixas. Nível negativo temporário, mesmo assim, não pode remover dois na mesma semana, né? Pode. Pode. Um Restoration, Restoration... Acho que se não me engano, remove todos os temporários. Tem que um Restoration. Então, beleza. Acho que não tem quatro temporários quando se... Ah, todos os temporários? Então por que a gente não foi direto pro Max? Todos os temporários. Ele não tem Restoration? Não. Não. Verdade. Mas o Max... O Max pode não ter Restoration, mas talvez ele tenha pelo menos influência na igreja de Asmodeus pra conseguir. Tem que ser hoje. Por isso que é uma pressa. É. Beleza. Então tá. Vocês vão procurar na cidade, com a ideia de vocês dois. Ah, vai na igreja primeiro. Eu vou tentar... É, na igreja. Beleza. A igreja fica na parte nobre da cidade, obviamente, né? Chegar correndo na igreja de Asmodeus gritando, estão morrendo, estão morrendo! E vocês procuram, 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 perguntam na cidade até que vocês encontram na igreja de Asmodeus. Vocês entram aí na igreja, tem um grande pentagrama na entrada e tal, com as asmodeus e tem duas jovens moças vestidas roupas pretas e vermelhas e tal aí na frente, meio que servindo de recepcionistas da igreja. Eu faço uma reverência a elas. O que buscam, meus senhores? Hum... Expiação! Vocês querem que removamos alguma coisa de vocês? Isso. Vejo que tem um encosto em vocês. Fantasma, talvez. É, moça, você tá pegando bem o problema mesmo. É, na mosca. Ela... vocês querem comprar um santinho para tirar isso? Ou querem vir na seção de descarrego do nosso pastor? Santas, meu Deus, se for mais prático. É assim, o scroll tem esse valor. O clérigo cobra pra conjurar em vocês. Vocês não tiverem como usar, entendeu? Ah, tá. Ah, tá. Então, é... bom, se a gente for pedir pro clérigo ele vai cobrar um extra, é isso? Sim, cobrou a taxa de serviço, basicamente. Não, nós precisamos apenas dos scrolls mesmo, nós temos que... Na verdade, não, acho que é mais barato ele conjurar do que a gente comprar o scroll. Não. Não, ele precisa pagar o scroll e a conjuração, na verdade. Então, nós temos quem... nós já temos um servo nos ajudando. Precisamos apenas... Um servo de Asmodeus nos ajudando. Ah, bom. Um servo nosso. É, um servo de Asmodeus nos ajudando. Agora tá queimando agora. E... então precisamos apenas dos scrolls mesmo. 800 GPs. Ela pergunta o que eles afeta. Esse aqui é pra hemorroidas. Esse aqui é pra bolha no pé. Esse aqui é pra nível negativo. Você vai lá mostrando uns 0 centinhos diferentes pra vocês lá. Tipo, o Clérigo da Cidade... O Clérigo da Cidade... Ele é... É... Salva de nível 6. Então isso aí pra ele é de boa pra ter. Tranquilamente. Estamos de nível 4. Tranquilamente. Tem aqui. É só pagar e levar. Dois scrolls. Paguei o meu. Só falta o dinheiro. Não tem não. E food? Você não tem mamu? Ah, 800 não. Quanto você tem? Ah, deve ter menos de 100 pontos. Gastei pra fazer. Tá. Então peraí. A pobreza bater ficou, meu filho. É 800 né? Uhum. Adiciona um débito aí, 800. Antes eu paguei pra você. Não é de boa aqui. Vou colocar aqui na anotação. Bébito. 100. GP. Beleza. Agora a gente volta lá. Ele quer vir jogar na gente. Beleza. E vocês. Vão andando novamente. Até a anotação fax. Enquanto isso. Os outros quatro. Estão saindo de lá. Procurando vocês. Vocês se encontram. Mais ou menos ao mesmo tempo. Na rua aqui. Você vê os dois. Com aquelas olheiras. Falcs. Muito profundas. Assim. Aquela. Sabe aquele. Meio sugado. Tipo o All Might. Na sua forma. Sem ser o All Might. Basicamente. Do All Might. Not so all. Ok. Mas então. Vamos voltar pra. O lugar. Lá. Eu vou dar. Cast nesses dois. Scroll. Restoration. Beleza. Ah. Meu Deus. Como vocês estão fodidos. Pois é. Só rola. Que essa level. Cheque. Pra não dar merda. A dificuldade. Eu acho que é. 8. Não. Não tem como dar merda. Tem. Se ele tiver. Qualquer coisa. Eu rolo. Tem mais de 16. Ah. Tudo bem. Tem como dar merda. Porque eu tô com um nível de. Nível de fighter. De role 20. Ah. É verdade. Tem um. A gente achou um talento. Max. A gente te passa. Que é quando você tem uma classe de prestígio. Tipo. Que você perde. Alguns níveis de magia. Você pode comprar esse talento. Pra ganhar de novo aquele nível. Interessante. Isso eu te passo. Mas. Pode rolar. Que esse level eu cheque. Duas vezes. Peraí. É mais fácil ele passar nisso. Ou é mais fácil eu rolar com uma E17. E usar instrumento mágico. É mais fácil eu passar. Então. Instrumento mágico. Eu acho. Ou 28. Deleira. Você não pode tirar um no dado. Praticamente. Dois. Eu não poderia tirar nenhum. Não. É. Só não podia tirar um. Beleza. E vocês sentem as bênçãos de Asmodeus. Redivigorando vocês. Novamente. Amém. Eu tenho vontade de voltar lá. Pra chutar aquela caveira de novo. 哈哈. Beleza. Vocês vão até onde agora? Agora a gente procura o cara lá a noite talvez. Ah, outra coisa, vocês ouvem quando estão procurando pela igreja de Esmodeus, quando vocês dois estão procurando pela igreja, né, os dois aí, o Ilion e o Grigori, vocês ouvem, vocês querem uma igreja? Por quê? Querem seguir os seus pecados? Uma pessoa fala pra vocês. Eu soube que tem um anjo no velho cemitério. Dizem que ele está aceitando ouvir a confissão de todo mundo. Quiserem se confessar lá, ele pode ajudar vocês, talvez. Não. Cala a boca, cala a boca. A gente precisa matar um anjo. Sim. Não precisa falar. Ih, essa que precisava fofocada, né, que precisava fofocar. Descrevi o cara que tinha que descrever. Caio, por que a gente precisa matar um anjo? A gente precisa de um quê do anjo? Coração. Coração. Coração de quatro Satanários. Um anjo, um Azata, um Agatheon e um Arcon. Já, já. Tem um já. Vamos lá, vamos lá. Tem que ir lá buscar. Que propício. Pô! Espero que seja um anjo de verdade. Eles fomem. Assim, não quero dizer. Se a gente chamar, ele vem pro delivery? Delivery de X coração de anjo, né? Tem um cara muito ruim em tal lugar. A gente chega lá, tem seis. Não, vocês resolvem que eles estavam tentando redimir as pessoas da cidade. Ouvindo a confissão dela, sabe? Basicamente. Tendo se arrepender de sua vida de pecadores enquanto seguiam a igreja de Esmodeus. Então ele tá aí redimindo as pessoas. E dizem que ele ficou no cemitério. Um velho cemitério. Eu quero ver ele redimir o Dalek. Olha que ele tem magia pra isso, hein? Não. Magia é... É sacanagem. Ele tem a magia lá que redime as pessoas, sabe? Esqueci o nome dela. Não, é Geass. Penitence. Penitence. Bem, agora que vocês estão prontos. Tá. Eu acho que nós vamos voltar e... Fazer uma... Eu aloquei meus compras. Fica de tocaia no orfanato. Eu não achei que eu ia falar isso, mas não vai ficar de tocaia no orfanato. Beleza. Se isso não fosse uma campanha maligna, isso ia ser só tão errado. Por que a gente não pergunta como é que é o bardo? Pra ver se ele encaixa na descrição do que eu vi. Vocês podem perguntar na cidade ou perguntar pra velha. Que vocês preferirem. Na velha mesmo, né? Chamar menos atenção. Não devia ter chamado bastante. Beleza. Então vocês voltam até o orfanato. Tirar vocês aqui da sala. Não estão mais aqui. E ele veio as pegadas juntos comigo. Pera aí. E agora também tem com vocês... O falcos. Beleza. Agora deve ser mais ou menos uma... Cara, deve ser mais seis da tarde. Está começando a acontecer já, sabe? E vocês notam um grande fluxo de crianças voltando ao orfanato. Várias crianças que passaram o dia inteiro na rua. Algumas com os bolsos mais cheios do que outras. Voltando ao orfanato. A chaminé lá em cima. Fazer uma fumaça branca saindo. E o cheiro foge de algum cozido. Talvez alguma sopa. Alguma coisa assim. Agora deve estar bem frio. Deve estar uns... Seis graus negativos. Porque é de noite no inverno. E as crianças voltam. Se agasalham. E se resolvem uma grande gritaria. Conversas. Vozes de criança lá dentro. Barulhos de comida. E coisas assim. E leão. Entra só você. O resto de vocês se espalha aí. Para esperar o cara. Eu desapareço. Tudo bem. Tem stealth também. Posso comigo usar esse concurso. Sei lá. Quando todo mundo se espalhar. Eu vou bater na porta. Vou rolar um stealth? Não precisa rolar não. Eu rolo quando for. Precisar. O Gellius e o Teras vão ficar realmente aqui do meu lado? Ah tá. Eu tô no telhado da casa. É, eu tô em algum canto. Tem uma porta aqui que eu vou vigiar ela. O que o stealth permitiu, eu estarei fazendo. Vocês batem na porta. Tup, tup, tup. E leão. E a mesma senhora abre a porta. Ah, a mesma? Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Já é de velho. Não, porque ela tem o nome aqui. Pra mim, Abriela. Ah, Mama Lopélia. Ah. Olá, novamente. Imagina que ele está atrás do Sr. Tilo. Isso mesmo. O jovem madame. Ah, eu temo dizer que ele esteve aqui mais cedo e já saiu novamente. Talvez ele passe a noite fora daqui hoje. Não, tudo bem. Se a senhora não se importar, eu espero um pouco. Bem, fique à vontade. É para você perguntar a descrição dele, cara. É o que eu vou fazer. Devo dizer que não temos muito espaço agora, pois as crianças voltaram do seu dia na rua. Mas fique à vontade. Se não se importar com a barulheira e a algazarra. Devo sopa, se você quiser. Sopa de frango. Canja. Podemos ficar aqui na cozinha mesmo e conversar um pouco. O que a senhora acha? Mas é claro, a cozinha vai para a parte da frente mesmo. Vamos ficar à vontade. Escuta, senhora. Eu estou curioso. Que tipo de homem é esse? Tilos. Ah, ele é um belo rapaz. Cabelos loiros. Pele clara. Parece ser jovem. Ele parece ter mais de 20 anos. E ele tem uma voz muito bela. E ele é muito bom com as palavras. Muito bom em contar histórias. Ela vai escrevendo para você e não bate com a descrição do title. Que o cara falou para você. Nem um pouquinho. É, parece ser uma pessoa realmente incrível. Ah, ele é uma ótima pessoa. Uma ótima pessoa. Todos gostam dele aqui. As crianças adoram ele. Compreendo. Bom, eu não sei se... Escuta. Por um acaso a senhora não conhece um certo title. Eu passo mais ou menos a descrição do Grigori para... Ah, todos os Typhones parecem iguais para mim. Quer dizer, alguns não. Alguns tem pele de metal. Mas tirando esses... Todos os Typhones vermelhos de Chile parecem iguais para mim. Eu fico um pouco... Eu fico um pouco quieto porque eu não sei se ela está sendo racista ou não. Está bem. Bem, então, já que o mestre Tilos parece que não vai se juntar a nós hoje, eu devo voltar a outra hora. Muito obrigado pela sopa. Estava deliciosa. Quando quiser. Pode sair. Vou fechar a porta, meu senhor. E ela fecha a porta. Está frio aqui. E ela fecha a porta. Eu vou até o Fawkes. Fawkes? Estou aqui. Esse tal de Tilos não tem nada a ver com o Typhling. Eu tentei até passar a descrição para a velha, mas ela parece que... Ela disse que para ela todos os Typhlings vermelhos são iguais. Hum, certo. Vamos procurar outro lugar, então, para achar os nossos amigos. Bem, de acordo com uma das descrições que... Aliás, de acordo com uma das informações que recebemos, o mercado negro fica junto ao mercado. Talvez, talvez o pessoal das Andagas Negras tenha qualquer coisa lá perto. E, como devem ter te informado, existem vários túneis pela cidade para o esconderijo antigo deles. Vamos lá, então. Vamos para o mercado negro. Beleza. Conforme vocês estão andando pela cidade, que agora está oficialmente de noite... Cara, a cidade era até que movimentada, vai, digamos assim, na maneira do possível. À medida que vai anoitecendo, as pessoas desaparecem na cidade. Sabe, tipo, completamente deserta. Tipo, aparentemente as pessoas não ficam na cidade à noite. As ruas desertas. Uma outra patrulha agora de ciclamento estão passando só. Elas passam por vocês, com a sua cabeça, se comprimentando, assim. Mas a cidade é muito deserta à noite. Vocês chegam no mercado. Tem alguma movimentação aqui, mas bem, obviamente, menor que o do dia. Tem uma outra lojinha aberta. Mas está bastante vazio. Perto do que poderia ser durante um horário comercial, digamos assim. Bem, eu espero que algum de vocês consiga me descobrir onde fica... Com quem a gente deve lidar. Vocês querem procurar o que, exatamente? Pessoas suspeitas. Pessoas suspeitas no mercado, você quer saber, exatamente? É, a gente está procurando coisas do mercado negro, não é isso? Para tentar achar ligação com as águas negras. Para tentar achar ligação com o Typing. Certo, certo. Eu fiz a ligação reta? Certo. Desculpa. Para obter informações. Sim, sim. Acho que sim. É, eu estava perguntando mais para o pessoal mesmo. Mas eu acho que sim. Ninguém respondeu? Manda ver. Beleza, Peppa. Procurando sobre o mercado negro e pessoas específicas aí. Tipo, a única coisa que você ouviu falar, você perguntando para as pessoas aí, tipo, está quase vazio. Você vê uma outra pessoa carregando a coisa. Mas tem uma pessoa que te fala o seguinte. Essa meia-orc aqui. Olha, meu senhor. Assim, todo mundo sabe que existe mercado, mercadoria ilegal aqui nesse mercado. Todo tipo de coisa é vendida aqui. Mas eu não trabalho com isso. Eu sou uma comerciante honesta. Eu só vendo leite de vaca. É só. Fica com os dois olhos abertos na cidade de Senara. Dizem que as crianças daquele maldito orfanato estão batendo carteira por aí. Cuidado. Se viram um garotinho, Typhling. Um garotinho humano. Ó. Dois olhos abertos. Pode ter que vir a gente roubar. Ok. E ela está carregando um grande litro de... Um grande... Vamos falar de dizer. Um grande barril cheio de leite. Para lá e para cá. Com bastante força. E não vai embora e voltando para cá. É tudo sendo fechado no momento, né? Por causa do horário. E se falar sem esse motivo, ela parece que está falando a verdade. Mas ela falou que certamente tem. É que vocês rolaram ela pra caramba mesmo. Vocês vão se achar. É. Que cuidado. Será que colou, né? Deixa eu tentar. Eu tentar. Diz o cortista manja das coisas. Né? O que eu posso colar, Caio? Para obter informações, é de flamacia. Não sei se tem alguma magia, alguma coisa do tipo. Uma coisa mais boa. Eu sou bom de flamacia. Ele tirou um vítima. Holy shit. Você está andando aí e tal, perguntando sobre o mercado negro. E quando você encontra essa pessoa aqui... Ele vai roubar a gente. Sem vergonha. E ele fala para você. Mas o que vocês estão querendo comprar exatamente? E inocentemente assim. Um amuleto de X, Y, Z. Isso eu já não sei te dizer. Tem uma vendedora aqui que costuma trabalhar. Ela deve ser retirada já, mas... Ela tem tipo tudo um pouco que vocês podem encontrar com ela. O nome dela é... Ginevra. Ela fica mais ou menos ali. Ele é ponto um beco assim, sabe? Mas eu não sei se ela vai ter o que vocês estão querendo exatamente. Ok. Valeu. Então cuidado. Agora é com o nosso batedor. Olha, Daryl. Que fica ali, ó. Ok. Estou transformado do moleque que acabou de aparecer. Não, mas isso é amanhã só. Tipo, hoje ela já foi embora. Agora era ele ser mais ou menos umas... Umas 10 da noite, mais ou menos, sabe? Nada impede de ele entrar lá. É só. Sobrou alguma coisa? Não, não deixa as coisas dela aí. Tipo, ali ela fica. Tipo, ela leva pra casa. Não é uma loja, é um... Uma loja, é uma barraquinha. É uma barraquinha, um cabelô. Vamos voltar pra uma manção e a gente volta aqui amanhã. Inclusive porque eu acho que tá dando o horário do jogo, não tá? Sim, sim. Deixa eu só ver se eu vou passar mais algum ato pra vocês antes disso. Convite, vale dois boatos, hein? Eu acho que eu pegava quase todos os boatos interessantes. Bem, e vocês voltam então lá pra mansão. E se retiram, descansam depois do dia de enfrentar o espectro. E se preparam para voltar a pesquisar sobre os ladinos no dia seguinte. Mas... Paramos por aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Obrigado aqui ao Inagato, ao Spopoki, ao Augustelos, que apareceu aqui agora também. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ao Antrax, ao Ace Tannis, ao Brawlv7, ao Fagwente, Gustavo Malek e Igbaldi. E obrigado a quem nos acompanha hoje. Obrigado a quem nos acompanha sempre. Amanhã, à noite, vai ter um jogo de P.F.I.N. Society começado pelo Herbert. A gente vai completar aquela missão que a gente começou lá... Há bastante tempo já, não sei se não foi. E domingo, da VTG de Regent. Muito obrigado aí. E continuamos oportunamente. Falou aí, pessoal. Boa noite. Falou, pessoal. Falou. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite.